Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz e tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos, é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente toda segunda-feira com essas lives que têm abençoado vidas, que têm mudado história e que têm virado chaves. Por quê? Aqui é o nosso lema, Tiagão. Cada ideia trocada, uma chave é virada. E nessa noite não vai ser diferente, tenho certeza que esse papo, que essa ideia aqui vai virar uma chave em você. Você que está chegando agora, já se inscreve no canal para você não perder nada do que está por vir e também para você já consumir os conteúdos que estão disponíveis para você, tá certo? Aqui mesmo, nesse canal, a gente tem todas as abas, tá? Quando você clica aí na aba de vídeos, você vai pegar ali cortes específicos dos nossos convidados, né? Quando você vai para a aba de ao vivo, você assiste a conversa, a entrevista na íntegra, completa. E nós temos também a nossa aba de shorts, que são os vídeos mais curtos. Ou seja, o Metanoia Podcast está aqui para abençoar a gente que gosta de consumir conteúdo de todo jeito. Ah, tem gente que gosta de consumir conteúdo mais curto, médio, longo. Tiagão, você gosta de consumir conteúdo que é mais longo, médio, curto? Como é que você é? Que tipo de pessoa que consome? Que tipo de conteúdo? Eu consumo todos. Médio, longo, curto. Uma hora, médio, uma hora, longo. Quando eu olho uma coisa assim, eu acho interessante, eu tô assistindo, cara. Independente do tamanho. Na verdade, os cortes, eles são nessa vibe, né? Tipo assim, eles te levam a consumir o conteúdo completo. Sim, sim. Acho que essa é a maior intenção de ter um corte, porque geralmente é o que eu faço também. Se bem que eu já sou o cara do longo, né? Você vai no longo. É, tem uns podcasts específicos que eu já acompanho. Aham. Então, quando eles soltam, mano, eu vou lá, já coloco o longo sem ver corte. Mas quando é um podcast desconhecido, que eu não conheço e eu vejo algum corte ali interessante, eu falo, pô, peraí. Sim, é claro que, né? Um trecho interessante ali é importante. Sim. Eu também me fixo nisso aí. Mas eu também gosto de ver tudo, cara. De verdade, se eu achar um assunto legal, eu vou assistir até o final, assim. Já era. Sem cerimônia. Mano, dá uma olhadinha pra câmera aqui, dá um boa noite pra galera, pessoal que tá acompanhando a gente aí. Boa noite, galera aqui do Metanoia Podcast. Eu sou o Tiago Rosa. É muito bom estar aqui com vocês, meus seguidores que estão ali também no Instagram. Migra aí pro YouTube e tamo junto, ó. Um prazer estar aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, mano. E a ideia é que esse bate-papo aqui realmente vire uma chave aí na sua vida e mude essa história de alguma maneira. Muito bom. Tiagão, todo convidado que vem aqui pela primeira vez, mas já tô tomando a liberdade, é Tiagão, já é logo em casa, né? Mas o convidado que vem aqui pela primeira vez, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história, né? Até a gente chegar em algumas outras perguntas. Poxa, sua história de conversão, se você veio de um lar cristão, se você veio de um berço evangélico, né? Como a galera costuma dizer. Ou não, como foi seu encontro com Jesus, como o evangelho te alcançou de alguma forma. Se você pode compartilhar essa parada com a gente. Claro, é um prazer compartilhar minha história. Eu sou filho de pastores, né? Meus pais, meu pai na verdade começou pra igreja, eu tinha cinco anos, minha mãe um pouquinho depois. Então, eu não me lembro muito a coisa de antes da igreja, eu lembro mais da igreja pra frente, né? Então, assim, ali na igreja, meu pai, ele era obreiro de uma igreja lá em São Paulo, a gente veio de lá, veio pra Suzano no ano de 2000, mas a gente vem de lá. Então, o meu berço, assim, é igrejas, eu cresci na igreja fazendo louvor, tocando, mas a verdade, assim, Marcelão, eu era gago, né? Tipo, mano, eu era muito desafinado, né? Sério, velho? Muito. Mas, assim, hoje, graças a Deus, tô bebendo bem melhor. Não, mas é o seguinte, não, de fato, eu era gago mesmo, tá ligado? Mas, assim... E você fez um gago bem gago, velho, ficou perfeito, velho. Não, se você conhecer meus pais, eles te contam a história, assim, mas eu era gago, cara, gagão, e assim... Isso daí já é louco, como que gago, de repente, deixou de ser gago... Exato, eu falo normal, né? Assim, eu creio que foi assim, creio não, né? Foi um plano de Deus na minha vida, tudo desde o começo. Eu recebi uma palavra, eu tinha uns 5 anos de idade, eu recebi uma palavra do pastor Jorge Linhares. Em 2018, eu conversei com ele sobre isso, eu tive a oportunidade de ministrar lá, e acabei conversando com ele sobre essa palavra, porque ele foi a primeira pessoa que, de fato, disse pra mim, disse pros meus pais, esse menino aqui, ele foi chamado pra música, ele foi separado pra isso, e é isso que ele vai fazer. Talvez ele passe e vai passar coisas difíceis na jornada, na caminhada dele, mas ele vai crescer nisso, porque Deus tem um plano na vida dele nesse sentido, no sentido musical da coisa. E eu sempre digo que música é uma ferramenta maravilhosa que Deus colocou na nossa vida pra atingir pessoas. Então, dentro da minha história, eu cresci na igreja, mas teve uma época que eu fiquei muito tempo fora da igreja, né? Por quê? Eu tive uma decepção amorosa, que foi o que me levou, foi um gatilho pra eu colocar a culpa em Deus, e automaticamente, na mesma época, recebi uma proposta pra trabalhar em cruzeiro, né? Deixando bem claro, gente, que desviar não tem nada a ver com cruzeiro, tá? Foi problema meu. Há muitas pessoas trabalhando em cruzeiro, cantando, que estão lá numa boa, mas... Tranquilo, profissionalmente e tal. Foi uma coisa minha, então eu tava revoltado mesmo naquele período, fiquei por muito tempo fora da igreja, né? E o que acontece? Essa estada fora da igreja me fez enxergar algumas coisas que eu não enxergava vivendo só dentro. Também não tô falando pras pessoas, não é? Não arrume desculpa pra sair da igreja. Sim, foi uma experiência que você precisava passar, né? Precisava, cara, porque, assim, a minha saída me fez enxergar o quanto Deus me ama, olha que coisa louca. Até o título, eu tava brincando aqui com o Marcão antes, o título do primeiro clipe, que é A Cruz Não Foi em Vão, tem a ver com essa saída da igreja, só que Deus me deu antes de sair. Então, assim, é umas coisas doidas, cara, porque eu cresci na igreja, me tornei ali, na época eu virei o bacana, eu virei o baterista, legal, que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na vida da gente, eu não era ninguém, virei baterista. Era o baterista da igreja e de baterista eu comecei a cantar, né? Eu tinha primos que cantavam, então sempre me incentivaram a seguir esse caminho. E quando eu saí da igreja, eu já saí como cantor profissional pra trabalhar em Navelde Cruzeiro, enfim. Já tinha um talento, né? Já tinha um talento, tinha gravado trilha sonora pra novela, essas coisas. E cara, eu decidi viver minha vida Só que mesmo eu decidindo viver minha vida Deus sempre fazia assim Sabe aquele lance da paternidade de Deus? Uma vez eu tava cantando Uma música que não tem nada a ver com a igreja Eu tava cantando uma música do Leonel Rich E num cruzeiro E uma senhora chegou em inglês e falou pra mim Menino, não dá pra cantar se Deus não estiver assim Se Deus não estiver na voz Não dá pra cantar assim se Deus não estiver na voz E eu vi isso diversas vezes Mesmo estando fora, decidindo viver minha vida E assim A frase que eu usava era essa aqui Cara, que eu não me orgulho dela Mas eu falava assim Ah, Deus já me usou demais Agora é a minha vez Olha isso Olha a audácia que o ser humano chega E o amor de Deus Mesmo com essa audácia toda Ele é constrangedor Porque Ele nos encontra, sabe? Deus me encontrou, cara, lá no cruzeiro Só resumindo pra você entender Não, pode ir lá, mano Cara, eu tava lá no cruzeiro Vivendo tudo errado, como eu já contei aqui pra você Só que teve um dia que foi diferente Eu tava todo errado Eu virei, tipo, bebi muita coisa, né? Usei muita coisa E não me lembro de nada Não me lembro Quando foi isso, é na virada do ano, tá? De 2013 pra 2014 Quando foi quatro e pouco da manhã Eu acordei no banho Acordei com a roupa do show Todo de branco Show da virada e tal Um pouco sujo aqui no ombro De vômito Eu falei Cara O que que aconteceu, né? Tipo Aí algo veio assim Abre lá A porta do banheiro E olha a sua cama Cara, quando eu abri Tipo, era pra ter morrido, velho Tipo, igual esses artistas aí Que já morreram, né? Jenny Joplin Enfim, que morreram nessa vida De overdose De coma alcoólico Só que o mais louco é Nessa hora Deus me deu uma visão Assim, tipo Na mesma hora Deus, tipo, mostrava o diabo Vindo com a minha cabeça E acusando Assim, ó, seu filho aqui, ó Ó o que ele fez agora O que ele tá vivendo Eu tenho direito sobre ele Só que aí Deus vinha com a cruz vazia, cara Isso, sim Me arrepia de falar, cara Eu falei Não, você não tem direito sobre ele Porque eu mandei o meu por ele E aí, adivinha Muitos anos antes disso Deus tinha me dado uma música Chamada A Cruz Não Foi em Vão Nessa hora A música fez sentido pra mim Porque não fazia sentido Na época que Deus me deu uma música Eu falei Por que que eu tô cantando isso? Minha vida tá tudo bem, cara Tô vivendo tudo certo Tá tudo em paz aqui Por que Deus que eu tô cantando isso? Né? Tipo, a música Só um pedacinho pra você entender Só A música tava assim, ó Quantas vezes Pensei em parar Aí eu cantando Pensei que não iria Suportar A dor Mas na época Eu tava tudo bem E eu aqui, ó Quantas noites Passei sem dormir E eu aqui Meu Deus Eu não iria me levantar Eu falava Deus, por que que eu tô cantando isso? Tá tudo bem na minha vida E vinha Então vi o sol brilhar Vi tua mão me sustentar E cantando ali, meu Ouvi tua voz dizer Morri pra te salvar Eita, João, aqui, né? Deus enviou Seu filho Aí eu cantei isso Na época que eu escrevi Não tinha o menor sentido Porque eu falava Deus, tá tudo bem Por que que eu tô escrevendo isso? E assim Eu escrevi essa música Numa circunstância totalmente inesperada Porque eu fui cantar Não Um pastor amigo meu Que prega por aí Me ligou Tiago, você tá fazendo o que hoje? Eu falei Pastor, hoje eu tô tranquilo Pode fazer um fundo musical pra mim? Vou pregar numa igreja em Guarulhos Você leva seu teclado lá Você faz um fundo pra mim? Eu falei Tranquilo e fui Fiz o fundo pra ele Cantei uns louvores lá No final Um jovem procurou Falou Tiago, seguinte Escreve num papel assim Cruz não foi em vão E guarda no teu bolso Deus vai te dar uma música Cara, no outro dia A música veio Eu tava tomando banho E veio assim Pum Sabe quando você sai do banho Correndo Pega violão Pega violão Veio pronto E aí Eu sei que eu contei de trás pra frente Eu tenho essa mania às vezes Mas assim Pra você entender Na hora Agora voltando lá De 2003 pra 2014 A música fez sentido Eu falei Meu Era isso Porque Deus tá lá no futuro Cara Às vezes a gente tem Essa preocupação com o futuro Mas Deus já tá lá Entendeu? Ele sabia Que eu ia passar por aquilo Aí você me ouvindo agora Você pensa Nossa Tiago Parou por aí Não, na verdade não Dois dias depois Eu tava lá no cruzeiro Fazendo shows Isso depois da experiência Que você teve Isso Dois dias depois de quase morte Dessa experiência de visão Que eu tive como alcoólico lá E já era 2014 E aí assim Cara É difícil segurar a emoção Pra falar sobre isso Pra mim Porque é meu segundo aniversário Entendeu? Porque eu olho assim Eu falo Deus O Senhor me deu uma chance Quantos não tiveram essa chance Que eu tive Sabe? Quantos queriam Falar sobre isso E hoje não tem forças Pra continuar Então que eu sirva Em nome de Jesus De força pra alguém Que tá assistindo aqui Pra alguém que tá Escutando a gente Porque dois dias depois Cara A mão de Deus Ela é incrível A paternidade dele É demais Eu tava lá No teatro Sentou um senhor Numa das primeiras fileiras Ficou assim pra mim E eu falei Cara Que esse cara Tá me olhando tanto Que estranho Tá me encarando Será que eu tô devendo Aí eu falei Que estranho O cara tá me olhando Só que antes de abaixar a cortina Ele fez assim Preciso falar com você Em português Puxa Quem que será Desci Dei a volta Ela saiu por trás do teatro Quando cheguei perto dele Pegou meu ombro E falou Que aí Thiago Tudo bem Eu falei De onde o senhor me conhece Eu não te conheço Não Mas o senhor dos exércitos Me mandou aqui Apontou o dedo na minha cara O dedo do profeta Apontou o dedo na minha cara Eu sou muito grato Pela vida dele Hoje a gente Ele virou meu segundo pai Cara Apontou o dedo na minha cara Falou o seguinte Você veio parar aqui Por isso 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 Falou todas as decepções Que eu tinha passado Enfim Que eu tinha colocado A culpa em Deus E tal E lembrando Que decepção amorosa É assim Nunca a culpa é de um só Né Eu tive meus erros A outra pessoa Teve os erros dela Mas assim Cara Eu fui pro fundo do poço Pra você De alguma forma Marcou demais A pessoa conseguiu ali Viver a vida dela Mas pra você Mas pra mim Foi um golpe muito duro Na época Cara que louco E aí ele virou pra mim E falou É o seguinte Pra você saber Que é Deus Que tá falando com você Há dois dias atrás Você ia morrer Aí mexeu comigo Que foi o dia da experiência Que você teve lá Ele falou Quer mais? Você não disse Que Deus já te usou muito? Você vai ver A partir de agora Como é que ele vai te usar Quer mais? Desse jeito E não é assim Não é aqueles irmãos do COC Do rei TT É assim É na ideia aqui Aí ele falou O seguinte Tiago Você tá de pé Por causa da oração De duas pessoas Um É o Donizete Ele falou Do meu pai Ele é pastor Meu Deus E o outro é a Mari Leide Ela é missionária Que é a minha mãe Eu falei Cara Nessa hora Sem brincadeira Tava tudo me olhando Eu ajoelhado no teatro Lá chorando No meio do teatro No meio do teatro Ajoelhado lá chorando Falando Deus me perdoa Me perdoa O que eu tô fazendo Na minha vida O que é isso Isso não é o meu lugar E ele falou Deus permitiu você estar aqui Pra você foi bom Pra mim na época Foi um refúgio Porque eu não precisei De fato encarar Aquilo que eu tava vivendo Tão de frente As pessoas onde eu tava Não me conheciam Então era mais fácil Lidar com a situação E ali Deus veio Com um renovo tão grande Cara Que assim É só ele Pra poder pegar alguém Que tá vivendo no lixo mesmo Porque é o que eu vivia Por mais que eu tava Nos melhores lugares Nos melhores pontos turísticos Do mundo Você vive no lixo Porque quando você Deita a cabeça No seu travesseiro Você tá sozinho Você vê que você Não tem ninguém E eu tinha me afastado De Deus Pior ainda Além de estar longe Da minha família Eu tava longe Do meu pai E aí esse pastor Que ele é pastor É o pastor Carlos Mendes Inclusive eu mandei Uma mensagem pra ele Porque todas as vezes Que eu sei que eu vou Contar a minha história Eu sinto essa necessidade De falar pra ele Porque ele foi Porta de Deus Ele é lá de Recife Ele me deixou o telefone dele E falou Tiago Quanto tempo falta Pro seu contrato aqui acabar Faltavam seis meses Ele falou Cumpra o seu contrato Que homem tem que ter palavra Olha só Quando você acabar Esse contrato Me liga Beleza Acabei o contrato Cadê o telefone dele Perdi Na época Meus pais estavam em missão Numa cidade da Bahia Eu falei Eu tenho que contar Essa história pro meu pai Aí vim pra São Paulo Peguei um voo Fui pra Bahia Encontrei meus pais Contei tudo que eu vivi pra ele Meu pai A gente tava orando pra você Enfim Não tem o que falar dos meus pais É suporte espiritual Desde criança Sempre tive E ali Falei dessa experiência Desse pastor Do pastor Carlos Que chegou pra mim E falou Vamos tentar achar ele Enfim Fussando ali na internet Na época era mais Facebook Encontrei uma pessoa em comum Que ele é de Recife Que mexe com o negócio De quarteto Falei Você conhece esse pastor Falou comigo Assim, assim, assim Assado Ele falou Conheço Eu tenho o telefone dele Me deu o telefone dele Nisso eu liguei E agora Eu tô te contando aqui Já vai começar a parte da restauração Isso Porque tudo isso que eu vivi Eu fui restaurado em tudo Sim E aí de repente Eu liguei pra ele Ele falou Ô Tiaguinho Tudo bom meu querido Que ele só chama Tiaguinho Cara Você tá onde? Eu falei Eu tô na Bahia Ele falou Vou mandar um voo pra você Vem pra minha casa amanhã Enfim Peguei o voo no outro dia Fui pra Recife Cheguei na casa dele Ele falou Descansa aí um pouquinho Quando você tiver acordado A gente vai conversar Pediu pra descansar É porque o negócio O negócio é ficar estreito Descansa o lombo Descansa o lombo Que o negócio é ficar estreito O chicote vai estralar Mas aí cara O que acontece? Eu descansei Na hora que eu acordei Ele chegou com o violão E falou Canta alguma coisa pra gente Aí eu comecei a cantar aquela música Não compreendo os teus caminhos Essa é demais Mas te darei a minha canção Cara A gente começou a falar em línguas Eu e ele Se deixasse A gente tava lá até hoje Nossa Cara Que loucura Foi um renovo de Deus assim A gente estaria lá até agora Cara Falando em línguas Ele falou pra mim Tiago Você precisa Renovar a sua aliança Com Deus publicamente E eu quero que você faça isso Na minha igreja E todo ano eu posto Essa foto dele Orando na minha cabeça Porque foi em junho Foi acho que Num 6 de junho Até eu postei O mês passado de novo Essa foto No meu Instagram E aí ele orou Eu confessei Jesus de novo E aí cantei aquela música Depois Quero voltar Ao início de tudo E ali Ele virou pra mim E falou Tiago A partir de hoje Começa um novo Tiago É uma nova história O que Deus fez na sua vida Não se compara Ao que vai acontecer A partir de agora Eu falei amém Pastor E nisso A gente tava saindo pra jantar Na época Eu namorava uma moça Que não era brasileira E aí ele virou pra trás E o olho dele Encheu de água Assim E falou Tiago Eu não sou de falar Nessa área Até porque É muito ruim Invadir essa área De alguém Mas essa moça Que você tá namorando Não é ela pra você Sem você perceber Deus te usou Pra gerar alegria Na vida dela Porque você é uma pessoa alegre Você é uma pessoa pra frente Você é brincalhão Eu falei amém Pastor Eu recebo essa palavra Passado alguns dias Esfriou mesmo Aquele sentimento Eu liguei pra essa moça Falei olha Acho que não vai rolar Mais a gente Enfim Terminamos E aí nisso Ele tinha falado pra mim Deus vai preparar Alguém pra você Vai preparar não Já preparou Alguém pra você Que vai completar Aquilo que você já é Em Deus E que essa pessoa Só tá orando Te esperando Aí vai vendo Pouco tempo depois Eu conheci a Renata A minha esposa E a Renata Tava num propósito De oração Pra Deus mandar alguém Pra vida dela E ela tava num propósito De oração Orando com uma amiga Que é super minha amiga E que é super amiga dela E a gente não sabia Que doideira Cara Um do outro Assim né Enfim Eu fui pra uma festa Do avô dela Que a família deles É muito conhecida aqui A família por gato E chegando lá A gente se conheceu Assim A gente já se conhecia De vista De falar oi Tchau Mas a gente se conheceu De conversar E ali a gente teve Uma primeira conversa Falei Acho que é Acho que é aí né Deus tá fazendo alguma coisa Enfim E você sabe Que o processo de volta De uma vez Você fica santo Você fica bom Você vai voltando né Você vai largando Os velhos costumes aqui Uma coisa ali Eu tava largando As coisas aos poucos Não tava ministrando Igreja nenhuma Tava frequentando Mas tava largando Aos poucos Quando eu conheci a Renata Que é a minha esposa Eu falei Cara Agora É isso Preciso ficar raiz de novo E essa é a vida Que eu vou viver novamente Eu preciso ser O que eu já fui um dia em Deus E aí cara Eu abri mão de tudo A gente começou a namorar E nisso Eu tinha ganhado dinheiro Lá fora Só que Deus falou Você vai perder tudo Você vai ficar Você vai ficar com vontade De voltar pra onde você tava E eu comecei a morar Na casa da minha irmã De favor Porque meus pais Não estavam aqui Aí eu preciso Agradecer a Deus Pela vida da minha esposa Cara Porque Foi onde eu fui ferido E a primeira frase minha Pra ela foi Você vai querer namorar comigo Eu tô falido Eu não tenho mais dinheiro Não tenho mais nada Não sei nem o que eu vou fazer Nem da aula de canto Eu queria mais Ela virou pra mim e falou Eu também tô quebrada E é por isso que a gente Vai vencer junto Eu vou te dar a mão A gente vai vencer junto Sabe qual foi o nosso primeiro rolê A gente saiu a pé Lembra do marquinho Do dogão ali A gente comeu um dogão lá Um só e dividiu no meio Sem refri Nossa Um cara que tinha andado O mundo inteiro Mas Deus falou pra mim Eu vou te ensinar A depender de mim Entendeu? Você vai entender O que é depender de mim Confia Vai até o final Cara Rapaz Essa mulher tá comigo mesmo Ela veio aqui Comer um dogão Um dia traz ela aqui Cara Tem uma história de vida Muito bom Vamos armar E aí Cara Eu falei Não é essa mulher Aí nisso uma aluna me ligou Ex-aluna né Tiago Tu sabendo que você tá no Brasil de novo Você não quer dar aula pra mim Eu falei Não tava muito afim Mas eu falei Tô precisando da grana Tô precisando Eu falei Eu vou dar aula Eu ia dar aula na casa né E aí ela falou assim Traz a Renata aqui Queria conhecer a Renata Olha como que Deus faz certo Levei a Renata na aula A Renata me viu dando aula Ela falou Tiago Posso te falar uma coisa Você não pode parar de dar aula Cara Eu nunca vi ninguém dar aula assim Com esse amor Com essa paixão Sabendo o que tá falando Gostando do que faz Eu falei Pois é Aí nisso eu comecei a dar aula de novo Cara Quando eu vi Eu comecei a dar aula numa escola Aqui em Suzano Aí bombou de aluno Eu era o professor que tinha mais alunos Alguns anos depois Eu saí da escola Comecei a dar aula sozinho Numa sala pra mim Bombou de aluno também E hoje a gente tá com a escola Pra honra e glória de Deus Que é o La Música E assim Se você olhar de onde a gente saiu Cara Que loucura Pra o que Deus tá fazendo até hoje Você fala Não tem como Não ser ele Meu Deus Aí a gente se casou Enfim Foi tudo um processo Se você olhar Se você olhar Se a gente não tinha dinheiro pra fazer nada E Deus foi só fazendo Tem coisa que eu olho Como que eu fiz isso Eu não sei como eu fiz Entendeu Porque eu entrei na dependência de Deus mesmo Assim 100% E tem uma coisa E tem uma coisa Que eu conheço Um filósofo E muito importante Que diz isso Que é o filósofo Bispo Júlio César Abertura Conhece? Esse é o bravo É o bravo Eu tenho o prazer De ser pastoreado Por ele E ele fala uma coisa Que eu sempre repito isso Por aí Replico Porque isso marcou a minha vida O que ele disse Ele disse assim O pior erro do inimigo Foi ter colocado Um preço na gente Porque Deus sabendo Quanto a gente vale Mandou Jesus pra pagar o preço Então Deus olhou e falou O problema é o preço Eu pago Porque eu sei o valor Que uma alma tem Que uma pessoa tem Então hoje eu entendo O valor Que eu tenho diante de Deus O valor que as pessoas Têm diante de Deus Então eu olho pra todo mundo hoje E falo Eu preciso replicar esse Deus De alguma forma Seja em alegria Seja brincando com alguém Seja levando A paz na vida de alguém Através de canções Porque Deus é perfeito Deus é perfeito Deus é maravilhoso E olha da onde eu saí Entendeu? Tiago, você é perfeito? Eu não sou Eu nunca serei Só quando eu estiver lá na glória Mas cara Eu estou tão feliz em Deus Que eu acho que assim O sucesso É independente do financeiro É independente de quantos likes eu tenho De quantos números eu tenho Porque quando eu chegar na porta do céu Ninguém vai me chamar pelo arroba Vai me chamar pelo nome Deus vai te chamar pelo nome Que é isso, mano Porque assim Deus não usa personagens, certo? Deus usa pessoas Pessoas, mano Eu sou um cantor Claro, é a minha função Deus me chamou pra isso É meu propósito Porém Eu sou o Tiago Eu sou uma pessoa É Entendeu? Então É o que eu falo Até nas situações mais difíceis Hoje Eu aprendi a agradecer a Deus O ano passado 2022 Exatamente um ano atrás E nesse mês que eu estou vivendo agora Foi um mês bem difícil pra mim Porque eu comecei a ter crise de ansiedade Coisa que eu nunca tinha vivido E cara, a ansiedade na época me paralisou Emagreci Estava falando pro nosso amigo Jó Eu emagreci Acho que 16 quilos em 14 dias Nossa Eu não comia Aquela sensação de desespero De sufocamento Só que aí Eu podia entender uma coisa até nisso Deus tava me parando pra olhar Falei Tiago, você só tá fazendo Fazendo, fazendo Você sabe o que você tá fazendo? Para e veja E o mais louco É que 15 dias antes de eu viver tudo isso Eu tinha ido pra Rondônia Ministrar Eu tava com o Bielzão lá Com a Isadora E enfim Eu tava abrindo os eventos dela E algumas igrejas eu preguei E quando eu vi Eu tava pregando nessa área Fazendo apelo e tal E as pessoas vindo E o pessoal com depressão Sendo liberto Curado Eu 15 dias depois eu voltei E quem ficou ruim? Eu Mano E aí nisso Esse pastor Carlos Olha só que coisa Ele me ligou Ele falou Tiago Ele não sabia de nada Falou que você tá vivendo Não é uma retaliação Porque retaliação É quando você faz uma coisa Você tá em pecado Você vai querer fazer E você não tem autoridade É uma contestação Porque você mexeu no vespeiro E muitas pessoas foram libertas Fica firme que isso aí É pra glória de Deus Enfim Eu fiz minha parte Procurei medicina Fiz o tratamento Que precisava fazer Isso que eu ia perguntar pra você Eu fiz E eu acho que Deus deixou Os médicos pra isso Eu fiz De todo o processo Então uma coisa que eu falo Pra quem tá enfrentando isso Cara Anoitece Mas também amanhece Entendeu? Do mesmo jeito que vem Vai embora Porque Cara A gente canta aquele hino lá Aquele louvor Temem porque Se eu estou Eu tô guardado Olha que forte Você tá guardado por alguém Que nunca perdeu uma batalha Então assim Na hora da crise É ruim É péssimo Você acha que você vai morrer Mas quem vai impedir O agir de Deus? A gente prega tanto sobre isso Mas na hora que a gente tá passando Uma coisa ruim Você quer desesperar E é isso que eu falava pra Deus Deus não me deixa desesperar aqui Porque é a hora de eu viver O que eu tanto falo Que eu tanto prego Que eu tanto falo por aí Essa é a hora de eu confiar Até porque confiar Quando tá tudo bem É moleza demais E nisso Meus pais Minha esposa Meu sogro Minha sogra Cara Me abraçaram ali Graças a Deus Hoje eu posso falar sobre isso Porque Deus me libertou disso Virou uma cicatriz Virou uma cicatriz Pode ajudar muitas pessoas E hoje eu falo sobre isso Com um pouco mais de propriedade Porque a primeira vez Que eu preguei sobre isso Eu não tinha passado Hoje eu passei Eu falo Cara É ruim Mas passa Entendeu É isso Então pega essa situação Você que tá vivendo isso aí Pega a minha história Porque eu venho de lá Desde que eu tinha 5 anos Como eu contei aqui pra você Aí vivi tudo aquilo de libertação E o diabo tentou botar em xeque Com crise de ansiedade Porque é fácil botar em xeque Fala Deus falou tudo isso Não vai acontecer Vamos morrer agora Não vai acontecer o que Deus prometeu Era essa a sensação que eu tinha Mas aí eu lembrava Sabe aquele texto da Bíblia? Trazer a memória Aquilo que te dá esperança É isso que eu vou fazer Eu lembrava de cada promessa Que Deus fez pra mim E falava Não, eu não vou morrer agora Isso é só um momento De transição pra alguma coisa Que eu não entendo o que é E falei pra Deus Eu nem preciso entender Porque eu sei que o senhor tá comigo Foi fácil? Não, não foi fácil Mas quem disse que seria fácil? Não é, né? A gente tá aqui pra pintar Só coisas fáceis Jamais Porém, mas a gente sabe Quem tá com a gente Em todo o tempo, sabe? É isso, mano Então o que marcou a minha vida Nessa situação que eu vivi Foi saber E ter a certeza Que em todos os momentos Até nos piores Deus tava ali comigo Entendeu? Então o que eu vivi no ano passado Foi um processo Que pra hoje eu poder falar Talvez hoje aqui disso É algo Sobrenatural Porque eu achava Que eu não ia ter condições De me levantar nunca mais Que aquilo nunca mais ia passar Eu cancelei agendas Eu tinha igreja marcada Pra empregar Eu cancelei Porque eu não tinha condições De me levantar pra sair Eu cheguei ao extremo Da minha mulher Ter que me socorrer No banheiro Na hora do banho E ter que me trocar Então você fala Meu Talvez você assista E nossa Como você é fraco Como não sei o que Não Deus Você acha que é frescura também É E não é Besteira Não Eu acho que é uma das coisas Que mais alguém Que sofre Com crise de ansiedade Deve ouvir Que sabe o que é E assim Das pessoas que não passaram E não entendem Não levanta Imagina Vai Não é Mas assim Uma coisa que Eu aprendi isso Tudo nisso O que me desperta De manhã Não é meu despertador Se meu fôlego de vida Não estiver ali O despertador Vai ficar tocando Eu não vou levantar O que me acorda Todos os dias É a mão de Deus Entendeu Ele está no controle Se ele quisesse Me levar ali também Naquela hora Cara É duro isso É difícil Ninguém quer morrer Mas Enfim Amém Teria sido a vontade dele Entendeu E eu estou aqui hoje Para testemunhar isso Para dizer para você Que está vendo esse podcast Que eu vi uma história Desde o começo Até agora Porque se eu vi uma história Dessa Você acha que alguém Que viveu isso Nunca vai ter problema Na vida E eu tive esse problema No passado E Deus me restaurou Então Deus vai restaurar Você também Que está vivendo isso aí No nome de Jesus Entende E dentro da minha história Depois que eu passei Por essas crises Conseguia fazer uma coisa Que eu não fazia tempos Administrar meu tempo Com excelência Era nisso que eu estava errando Então assim Mais do que ser um problema Depois de você ter obtido a cura Se tornou uma lição Exatamente Você conseguiu extrair algo Eu extraí Você saber aproveitar ali Seu tempo Foi uma lição Que veio de uma crise Exatamente Porque você acredita assim Que a crise que deu em você Foi muito por questão De fazer muita coisa E acelerar Exato E não ter organização E às vezes a parada Não dizer não Para algumas pessoas Para algumas situações Não, isso é importante Você Assim Vamos lá Voltando então Acho que agora A gente vai entrar Numa parada legal O que te levou Hoje você Estando curado Na sua mente O que foi que começou A gerar essas crises em você Você compartilhar Essa parada Para que a galera Que está vendo a gente De repente Sim, claro O excesso de atividades Por que? Não é só atividade física Atividade mental Às vezes eu dava aula Cara Das 7 da manhã Às 10 da noite Alguém me ligava Tiago Você pôr voz aqui No meu disco aqui Eu ia Nem pensava Deixava minha esposa Minha filha em casa Nem pensava Só ligava Amor Tô indo gravar aqui Tal, tal, tal Tiago Tenho certeza Eu vou lá Vou ajudar Vou lá Tô ajudando essa pessoa E tal E aí Você pensa assim Vou ajudar E quem me ajuda? Você vai Você tá dispensando O tempo com a sua família E você não tá cuidando de você E a palavra de Deus Fala que nós somos templo E você precisa cuidar do templo Uma hora Você vai bugar Se você não se cuidar Foi o que aconteceu comigo Então eu tava fazendo muita coisa Dando aula Gravando Ajudando Servindo E tal Fazendo Nada contra fazer tudo isso Mas diz que seja Contempero Do jeito certo Aí Deus me ensinou isso Falou Tiago É pelo muito orar Que você recebe Se você ajoelhar aqui E falar quatro horas É por isso que eu vou te ouvir Não Deus reconhece o que eu vou falar Antes de eu dizer Então por que ele quer que eu diga Essa pode ser uma pergunta Mas é porque Deus gosta De relacionar-se com os filhos dele Qual pai que não gosta Então relacionamento Se ele for sincero Eu posso falar trinta segundos com Deus E amém Se também eu falar quatro horas Também tá tudo certo Eu só não posso aceder os limites humanos Porque eu sou homem Eu não sou super homem Eu sou homem Então você que tá assistindo Que tá ouvindo Pega essa chave E fala assim Deus Se eu não administrar o meu tempo Eu vou adoecer E aí não é culpa de Deus É culpa nossa Ah, mas você pode falar Eu não faço nada disso E tô com isso Não, mas então vai buscar a causa Tem uma causa Tem uma causa O seu foi esse E outra Além de ter uma causa Tem uma cura Tem a medicina E tem também Deus Sim É claro que você precisa procurar médico Gente Deus deixou os médicos aí pra isso Mas Deus Fica próximo de Deus Deus vai te curar Deus vai te libertar Senão pra que que a gente tá aqui Entendeu? Pra que que Deus chamaria a gente Se não fosse pra responder Você acha que Deus não tem a chave Pras coisas? Ele tem Mas ele faz no tempo dele Aprenda o que precisa ser aprendido E viva dali pra frente Como se você Tivesse realmente Como você disse Aprendido uma lição E replique isso pra pessoas Porque Deus nunca Dá algo pra alguém Seja bom ou ruim Que não seja com o projeto De abençoar pessoas Se eu passei pelo que eu passei É pra abençoar quem tá passando agora Ou quem vai passar ainda Entende? É pra falar Ó, eu passei por isso Isso vai passar Eu sei como é E o que mais me confortou na época Era conversar com várias pessoas Ó, meu marido também enfrentou isso Ó, fulano Gente que eu nem imaginava Que também tava vivendo E muitas pessoas estão vivendo isso Nesse momento Principalmente agora No pós-pandemia Né? Que as pessoas guardaram Muitas emoções Seguraram aquela tensão Da pandemia toda Tem muita gente adoecendo disso Mas, assim O médico dos médicos ainda existe É ele Deus ainda existe Cara Mas, Thiago Vou falar uma parada pra você Cara Ontem eu ministrava lá na igreja E eu falava sobre a importância Da gente expor As nossas fragilidades A gente expor As nossas cicatrizes Né? O problema da nossa geração É esse, né? Porque o apóstolo Paulo Ele se vangloriava Nas suas fraquezas E nós, muitas das vezes Nós escondemos As nossas fraquezas, cara Exato E o poder de Deus Ele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza Na nossa fraqueza Então, muitas das vezes A gente não prova do poder de Deus Porque a gente não tem fraqueza Exato A gente quer ser forte sempre Exato A gente nunca desarma A gente nunca Pô, peraí, cara Eu preciso de ajuda, mano Exato Você reconhecer isso Eu acredito que você tem que ter Muita fé Muita coragem Às vezes as pessoas acham Que você expor a sua fraqueza É você ser covarde Eu já penso diferente Eu acho que o cara Ele tem que ser muito corajoso Pra ele chegar e falar Mano Mulher Preciso de ajuda, mano Eu preciso ir atrás Eu preciso fazer Não dá pra mim continuar vivendo assim O cara tem que ter muita coragem, velho E mais coragem ainda Pra poder expor isso assim Tem um público Fala, pô, passei Foi terrível Mas eu venci, mano Exato Cara, e esse é o primeiro passo pra cura Entendeu? Porque, ó Pensa assim Só cresce quem sabe onde está Porque quem já acha que tá no teto Vai subir pra onde? Entendeu? Por exemplo A pessoa peca Ela não acha que ela pecou Como ela vai ser perdoada Se ela não vai se arrepender Porque pra ela ela tá certa? Entendeu? Então eu preciso me situar Entender assim Onde eu tô? Aí dali pra frente Eu tomo as providências Porque a gente vive numa era Em que o que importa É o palco, né? As pessoas não enxergam o bastidor É o status A pessoa, por exemplo Quer ver um exemplo simples? Sei lá Você compra um carrinho Você fala Deus, muito obrigado Eu tava a pé Glória a Deus por esse carro E aí um dia E aí um dia Sem querer Você pega Sem querer não, né? Um irmão da sua igreja Te dá uma carona Com um carro um pouco melhor Que o seu Você já começa a não gostar Mais tanto do carro Que você glorificou A Deus Você fala Meu carro Perto desse daqui Se eu tivesse um desse Eu tava menor Será que dá pra dar uma caprichada? Eu não tô dizendo Que você não precise sonhar mais alto Mas calma Vive um passo de cada vez Um degrau de cada vez Aquele ditado Step by step Então, viva Porque, cara E as pessoas Elas estão em busca De alguma coisa A mulher Ela olha hoje O Instagram Da pessoa que ela segue lá Da blogueira Ela fala Olha, essa mulher Só come num lugar legal Não sei o que Ela vai brigar com a maioria dela Também você não me leva Pra comer em lugar nenhum Mas é porque ela acha Que a vida daquela mulher É aquilo ali Que a realidade da mulher Pode ser a realidade dela E não é Entendeu? A gente Quando o Paulo Disse lá em Filipenses Posso tudo Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece As pessoas levam esse texto Pro sentido Que eu discordo um pouco Mas, enfim Quando o Paulo diz ali Eu sei viver em todas as épocas É isso que o Paulo tá falando Eu sei Ter fartura Eu sei não ter nada Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Era o texto Que vinha na minha frente Quando eu tava em crise Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Se eu posso Quando tá tudo bem Eu posso agora também Tem uma canção do Eli Lá que diz Deus das alturas Porque não também Ser Deus dos vales Entende? Porque chove pra todo mundo Galera A gente não tá imune A um monte de coisa Que a gente acha que está A diferença é que a gente sabe Quem tá conosco Quem caminha do nosso lado Essa é a diferença Essa é a diferença Agora Que nos exime de passar Não, cara Meu pai teve um câncer E aí A conversa com ele Era essa Eu e ele Eu falava assim Pai A gente tá na hora A gente viveu O que a gente tanto pregou Vamos profetizar Sobre a sua vida Entendeu? Meu Deus É fácil? Não é Entendeu? É moleza? Não é Também não tô falando Que a vida com Deus É uma tristeza Pelo amor de Deus É alegria É estar na presença Do pai alegre Independente do que você passe É isso que eu tô querendo dizer Foi isso que Paulo Quis dizer ali Até porque a carta de Paulo Quando ele escreve Aos irmãos de Filipe Paulo tá preso Exatamente O cara escreve a carta Que é conhecida como A carta da alegria Da alegria na cadeia Em um dos piores momentos Da vida dele Então assim Não é uma dependência Do externo Sim Mas é o que tá Aqui dentro Exato Então externamente Você Poxa velho As pessoas olhavam Talvez sua esposa olhava E falava Meu Deus Meu marido tá ruim Mas dentro de você Havia uma esperança E essa é a metanoia Entendeu Eu posso vencer Eu posso conseguir É o que Paulo tá dizendo Mano eu posso tudo É Eu tô aqui Tô preso Tô mal Tô passando por dificuldade Mas eu posso enfrentar Exatamente Porque é ele que me fortalece Cara porque eu olho assim Eu falo meu Como que eu enfrentei isso Não sei Aí que eu descobri O quão forte eu era O quão forte Deus tinha me feito Só enfrentando Enfrentando o que eu passei Na primeira situação que eu contei Da desilusão amorosa Enfrentando depois Essa crise de ansiedade Eu falei meu Deus me fez forte Então Deus ele forjou em nós Algo maravilhoso Nós somos soldados valiosos E fortes Por mais que a gente passe dificuldades O crente tá sorrindo Já viu um crente que falta Um louvor no lábio dele Não falta cara Você tá ali às vezes Numa casa simples Ao olhar da sociedade E você tá cantando Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Às vezes faltando O arroz dentro da sua dispensa Esse é o crente Mas ah Tiago Deus é Deus de miséria Claro que não Você já viu algum crente Passar fome? Não Deus socorre E não é só crente Deus socorre seus filhos Os que clamam ele Ele vai socorrer Deus é Deus de misericórdia Então eu tô contando isso aqui pra vocês Contando essa história pra você Pra que todo mundo que veja entenda O Tiago não é um personagem Ele é uma pessoa Que passa dificuldades igual a todo mundo Só que essas dificuldades que ele passa Ele não tem problema de expor Eu não tenho nenhum problema de falar Sobre o que eu enfrento Sobre o que eu enfrentei Eu teria problema em mentir aqui Em dizer não É tudo mil maravilhas A vida não é mil maravilhas Mas o nosso Deus faz com que ela vire mil maravilhas Independente da situação Entende? Porque o que te alega não é a circunstância mais O que te alega é saber Que aquele louvor eu não sou daqui Uma hora eu vou pra minha casa Entendeu? É claro que pelo fato de eu não ser daqui Eu não preciso viver na miséria também Deus te chamou pra prosperar Mas prosperidade financeiramente agora falando Tá muito mais ligada a outras coisas Do que é o espiritual Tá ligado ao preparo que você busca Ao estudo Ao quão focado você é No que você vai fazer Agora você pode ser uma pessoa muito rica E ser pobre ao mesmo tempo E você pode ao mesmo tempo Ser uma pessoa pobre financeiramente E ser muito rica Então isso é muito relativo É Eu costumo dizer que O pão Ele provê Mas se você quiser a Nutella Aí é contínua Aí é contínua Exatamente isso aí Eu sempre uso essa brincadeira Que eu não vou me lembrar agora Se foi Martinho Lutera Mas ele disse que Nenhum debate dele Aí eu pensei Como que Deus proveu o pão? Aí ele fala assim Permitindo que o trigo nasça no campo Exatamente Você entende? Se ele não quiser que o trigo não nasça Você pode ter milhões de reais na conta E se ele falar Não vai nascer Não vai ter trigo Você vai comprar como? Exatamente Entendeu? Então ele fazendo o trigo nascer Ele está provendo o pão E aí eu tive essa ideia Eu falei Pô O pão Ele provê Mas se quiser a Nutella Meu parceiro Vai pra cima É o que você disse Tem que trabalhar Estudar Administrar E tal É E outra coisa importante Tem água aí ainda? Tem Tem água Tranquila Outra coisa importante Eu não me entreguei Entendeu? Eu vivi aquela situação E falei Beleza Estou passando Mas vou ficar de pé Então assim Fui no médico lá Fiz o tratamento Tomei remédio Mas comecei a trabalhar A médica falou pra mim Tiago Diminui a carga horária Eu diminuí Mas mesmo as vezes Com ameaças de crise Eu estava lá Isso que eu ia perguntar pra você Como é que foram os períodos De tratamento Qual eram os aconselhamentos Que os médicos deram Você passou o que? Psicólogo, psiquiatra também? Eu passei nos dois Psicólogo, psiquiatra A galera tem um pouquinho de medo Na decisão de psiquiatra A psiquiatra que eu fui É muita gente boa Ela virou pra mim e falou Tá vendo? Todo mundo tem medo de vir aqui Eu fiz milhões de exames De coração De tudo Que minha pressão subia E eu não tinha nada Nos exames 100% Não deu nada Era tudo por conta Do psicológico mesmo Tudo por conta psicológico Aí que eu fui na psiquiatra Ela falou Tiago, seguinte Ela me explicou Como que funciona Ela falou O que você está passando Provavelmente é um estresse De muitas atividades Então você segurou Esse B.O. dessas atividades Mas você não é uma máquina Então você precisa Ela falou Você precisa administrar Melhor o seu tempo Então Não pare suas atividades Que não vai fazer bem pra você Mas vai agora No seu tempo Pega os alunos Que você tem no horário Muda pra outro Pra ficar num dia só E descansar no outro dia Então eu comecei assim Do dia sim Do dia não No outro dia eu descansava Aí depois Ia no outro dia No outro dia eu descansava Tanto que hoje Eu vivo muito mais leve Porque Eu não estou mais nessa rotina Tão leve Mas também não estou na loucura Hoje eu consigo falar não Tranquilamente Para as coisas que não são Para eu fazer E sim Para o que é para eu fazer Porque eu sei O que me custou Não falar ou não Entende? Só você sabe o que custou Sim Porém eu segui o tratamento A risca Tomei o remédio Como eu deveria ter tomado Fui no psicólogo Quando eu precisava ir Enfim Fiz tudo o que era Para ser feito Além disso Continuei pedindo Para Deus a direção E falando Deus eu estou fazendo A minha parte aqui Eu estou fazendo A sua Eu sei que o senhor já fez Então eu vou fazer a minha agora É isso E fui procurar os médicos Então De lá para cá Eu vim melhorando Eu vim crescendo Fui entendendo O que era aquilo Que eu estava enfrentando É claro que gente Tem o lado espiritual da coisa Que a gente não pode negar Sim Tem o lado De eu ter ido ministrar Dias antes Ah Tiago Você não estava preparado? Eu estava preparado Porém Deus queria que eu Enfrentasse aquilo De alguma maneira E eu falei Tá bom Vamos aí É lições né Tiago? São lições E aí tipo Eu entendi Que Meu Eu vou ter que fazer esse tratamento? Vamos lá Vamos fazer Aí fiz todo o tratamento Hoje Graças a Deus Eu vivo bem Assim Não tive mais nada Faz um ano agora Enfim Que eu não tenho nada Graças a Deus E pretendo não ter Mas se Deus falar Tiago Preciso ser em frente Isso de novo Quem sou eu para decidir? É Entendeu? Eu não quero Claro que eu não quero Espero que não Mas Eu não tenho controle sobre isso Sim Só Deus tem Sim Eu aprendi uma parada Tiago também Você falando disso aí A questão das lições Que a gente aprende Aprendi Não vou me lembrar agora Aonde eu aprendi isso Acho que foi lendo algum livro Lendo algum podcast Gente Eu sou meio maluco Assim Tô treinando Tô ouvindo podcast Tô Meu Sou meio maluco Tá certo Tá certo E eu lembro que Acontecer isso Há um estruturamento Pra que você viva De forma mais sólida Aquilo que o senhor Tem pra você Sim A ideia é essa Porque assim É o que você falou A gente É o barro É isso A gente vira vaso E Deus é o oleiro É isso Se Deus quiser quebrar você E fazer de novo Isso Aí é com ele Pronto Entendeu? Se ele olhar E achar assim Não vou pegar O Marcelão agora Vou fazer isso aqui De novo Nele Acabou Se Deus olhar pra mim E falar Tiago Você não vai cantar mais Eu não tenho poder Sobre isso É ele que tem Entendeu? Se Deus olhar pra mim Tiago Agora A coisa ruim Que você passou Acabou Acabou Porque ele tem A palavra final Entendeu? Ele pode tudo A gente pode também Porque a gente é filho dele Então a gente Na autoridade que ele nos deu A gente profetiza E profetizar é uma coisa importante Eu profetizei sobre a minha vida Eu profetizei sobre a minha casa Eu orava Você teve ideia Numa crise minha Tem uma coisa que me tocou demais Cara Eu cheguei em casa Minha esposa começou a orar Porque eu não tava bem E aí ela via Quando eu melhorava Minha filha vai fazer seis anos A Juju Inclusive um beijo Que ela tá assistindo Olha aí E aí o que que aconteceu? Deus tomou ela Ela tinha De quatro pra cinco Deus tomou ela Meu Deus Ela foi pro quarto dela Que a gente escutava ela orar Lá da sala E a gente Minha esposa não sabia Se isso ocorria a eu Ou se ia lá ajudar ela a orar Meu Deus Porque ela orava com fervor Deus cura meu pai E gritava assim Cura meu papai E orava de lá Eu falava Deus Aquilo mexeu comigo Eu falava Eu não tenho força Nem pra Ir lá abraçar Minha filha agora Aí Deus falou pra mim Calma Calma A única palavra Que eu ouvia de Deus Era Calma Calma Eu tô aqui Então A gente viveu Essa experiência em casa Porque assim É muito fácil Eu subir lá E cantar Nos lugares que eu canto Mas o meu primeiro ministério É a minha família Se eu tiver Ministrando pra milhões de pessoas Minha casa estiver quebrada Não adianta nada Entendeu? E ali a gente ficou mais próximo De Deus juntos O que Deus fez com a gente ali Cara Sensacional Porque as vezes a gente esquece de orar Né? A gente não lembra de sentar A esposa Os filhos E falar Gente Vamos sair agora Do que a gente tá assistindo Vamos falar com o pai E hoje a gente faz mais isso A correria da vida As atividades As vezes nos enrolam Exato Entendeu? E aí hoje eu entendo Eu falo Deus Obrigado pelo que eu passei Eu tô aqui agradecendo A Deus Como se Deus tivesse parado Né? É Não Deus falou Você não tá conseguindo ter férias? Então tá bom Pá Para aí Parei Entendeu? Eu parei e consegui olhar ao redor Engraçado que eu comecei a enxergar Coisas que eu não enxergava Pessoas que eu não enxergava Não é pra eu andar com essa pessoa Eu não tava enxergando isso Não é pra eu fazer mais isso Eu não tava vendo isso Eu comecei a ver tudo isso Então Até nessas situações Deus tá cuidando de você Pode ficar tranquilo Jó Você tá ouvindo Eu sei Deus tá cuidando de você Nessa situação Meu irmão Então só pega isso aí Que você tá Passando E aprende Porque Deus tá cuidando Entendeu? Nada do que a gente passa Não tem como não ter algo de Deus por trás Assim De falar Meu Deus tá me mostrando alguma coisa Sim Existe um propósito né mano Sempre tem o propósito de Deus Cara Deus ele é Cara Deus é embaçado Entendeu? Porque Você olha assim e fala Meu como Que numa situação difícil dessa Você consegue enxergar uma lição né É só Deus velho Porque você olha assim Muita gente Uma dessa Sai fora da igreja Vai buscar outras soluções Além disso Sim E Deus tá ali o tempo inteiro Com a solução nas mãos A humanidade A humanidade tá passando uma fase né Cruel Psicologicamente né Psicologicamente Mas assim Deus tá aí também E a gente precisa ser voz dele Entendeu? Esse aqui é uma Sei lá Não sei se você Não sei quantos anos você tem Mas Eu não sou tão velho Mas eu tenho 38 anos Eu nunca vi tanta apostasia na minha vida Cara Entendeu? Principalmente no meio artístico Gente que tem voz Pra convencer outras pessoas Apostatando Aí você fala O que que eu vou dizer? Enfim Eu não tô julgando ninguém Sim Mas eu preciso olhar pros fatos E falar Gente Eu tô de pé Eu tenho que tomar cuidado Pra eu não cair Pra que eu seja voz Pra essa geração Entendeu? Falo Deus Eu preciso ser voz Então me guarda Uma coisa que eu peço pra Deus É assim ó Muita gente chega pra mim Tiago Você tem um baita talento Cara Você canta demais Eu sempre ouço isso Ah você Enfim Compõe umas músicas bonitas Por que que você não estourou ainda? Né E as vezes Pras pessoas Não é por maldade Mas o sucesso Pra elas tá ligado a números Mas tem uma oração Que eu falo pra Deus Primeiro Eu não sou hipócrita De dizer que eu não quero estourar O que eu quero Mas eu falo pra Deus Deus Se for pra eu estourar E esquecer Que o Senhor é em mim Pode me deixar aqui Onde eu tô Que pra mim tá bom Porque assim Dá pra ir pro inferno famoso Entendeu? Eu prefiro ir pro céu E se esse for o meu problema Falar Deus O Senhor me conhece lá na frente O Senhor sabe quem eu vou ser Se eu estourar Se não for pra estourar Pode me deixar aqui Que tá ótimo Eu prefiro Minha família salva Entregar minha esposa pra ti Né Bonita Gloriosa Minha filha Pra ti Porque eu não quero Ser famoso Em questão de números Lá fora E pra minha família Eu ser um lixo Nossa Mano Você falando isso daí Cara Me viu na mente Não sei se você assistiu Um podcast do Tales Roberto Com o Douglas Gonçalves Do Jesus Cop Acho que foi logo Que ele foi pro Texas Cara Foi depois da polêmica Toda que aconteceu De ele Ele tava lá no Texas Isso Eu assisti Eu lembro que ele falou assim Que aquele suicídio ministerial Que ele cometeu Falando né Que ele tava acima da média Foi a salvação Olha isso Dele É verdade E da família dele Cara Muito louco né Tipo assim Ele falou assim Se Deus Não permitisse Que eu fizesse aquilo Eu acho que Eu não tava mais aqui Pra contar a história E aí ele fala bem assim Eu lembro Mano Esse podcast foi demais Ele fala bem assim É Eu falar que eu Era um cantor acima da média Não era nem 1% Das loucuras Que eu estava fazendo Olha isso Cara Ó Mas eu ouvi de pessoas próximas Cara Assim Que Nem ele sabe Por que ele falou aquilo Então se olha assim É permissão de Deus mesmo Porque No momento ele foi tomado E falou aquilo Por emoção E ele nem sabe Por que ele falou né Muito louco né Louco isso E tipo assim A gente já viu pessoas Serem perdoadas Quando a gente fala Perdoadas tá gente É no sentido de Assim De a galera falar Ah mano Tá bom Acontece O cara falou ali De cabeça quente Vamos pra cima Continuar chamando Por coisas Muito maiores Claro Se você for parar pra pensar A gente vê alguns artistas Do meio gospel Que fizeram coisas Muito piores Sim sim E foram perdoados Muito mais rápido Voltaram pra mídia Muito mais rápido Do que o Tales Que falou aquilo ali Foi uma fala soberba Só que gerou Uma parada assim Que um cancelamento Cara Maluco A ponta do cara Tem que sair do Brasil E tal Tudo Então assim E aí ele Abriu o coração dele E falou Falar que eu sou Acima da média Não era nada Do que eu tava fazendo Eu tava louco Eu tava perdido Na fama Exatamente Porque a fama é perigosa né Cara Ela é perigosa Porque assim É uma honra Humana Que te cativa Entendeu É uma parada assim Quando eu cantava em Cruzeiro Eu era o cantor principal Da parada Cara Era Ah entra aqui Na nossa festa Aqui pro Seravip Pô o céu Cantor Deixa eu tirar uma foto Com você Aquilo vai entrando Na sua cabeça E você fala É Eu sou mesmo Sou embaçado É isso que passa Na cabeça do ser humano E aí Deus tem que Te parar mesmo Pra falar assim Tá vendo Você não é nada Eu que sou Você só é um instrumento Nas minhas mãos Não tem problema Ser famoso Não tem problema Ser conhecido Desde que você saiba Administrar isso Sim É fácil administrar isso Obviamente não Né Porém Hoje com tudo que eu vivi Eu olho assim e falo Meu Ser famoso não é nada Você precisa ser eficiente Entendeu Nossa Porque Ministério Precisa ser eficiente Independente Independente dos números Quando que o ministério é eficiente Quando ele cumpre o propósito Pro alcalde foi feito Então se eu cantei uma música E alguém se rendeu a Jesus Foi eficiente Por mais que a música não estourou Cumpriu o propósito É Entendeu Agora se Deus tiver um plano Para uma música Estourar Amém Estou aqui para receber De braços abertos E que eu esteja mesmo Tiago Você não trabalha para isso? Claro que trabalho Faço uma ocorreria Para que tudo isso aconteça Para que as minhas músicas Sejam ouvidas Conhecidas Porém As outras coisas Estão no âmbito Que eu não alcanço Que só Deus sabe fazer E pode fazer E se ele quiser Ele vai fazer Amém Se ele não quiser Está beleza também Entendeu Porque isso É viver Para o que Deus nos chamou Porque você vê de gente Amigos meus mesmo Que largaram a fé Porque Tentou 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 Na música Tentou 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 Virou outra coisa E não quis mais O cara estava Pelo propósito errado Entendeu Ele estava no lugar certo Cantando E falando as coisas certas Mas o coração dele Estava totalmente Detetado Já que eu estourei aqui Então eu vou Porque isso É talento Tipo assim Cara Tem dom e talento Por exemplo Eu posso profetizar Expulsar demônio Fazer tudo isso E tudo isso Estando em pecado Porque é um dom Dom irrevocável É dom irrevocável E aí Tem outra coisa Não é meu nome que eu uso O nome de Jesus Eu acho que em nome de Jesus Ele não vai fazer É isso Ele vai fazer Dá pra fazer tudo isso Que eu falei Cantar Pregar Dar profetada Unir gente Porque eu já vi gente Unindo pessoas Está tudo errado Só que a única coisa Que não dá pra fazer Tentando em pecado É entrar no céu O que você prefere Entendeu É isso Jesus diz Naquele dia Muitos chegarão E vão dizer Ah em seu nome Fizemos sinais Prodígios Maravilhas Expulsamos demônio Ele vai dizer Não te conheço Quem que é você mesmo Esse é o famoso Quem né Cara E isso Você falando de ser efetivo Tem uma frase De um parceiro meu Meu mano Felipe Villela Ele diz uma parada Muito top Ele fala que Sucesso É sucessão É isso mesmo Sucesso É você pensar Nas próximas gerações Nas próximas gerações É o que você falou Não adianta eu estourar Não adianta eu ser O cara fora de casa Mas dentro de casa Eu não estou deixando Alguém Para dar continuidade Nisso né Exatamente Se você não deixa Um legado Se você não deixa Alguém que vai dar Continuidade naquilo Que você começou Você não teve sucesso Nenhum Talvez um dos maiores sucessos De Davi Foi a sucessão De ter um filho Que construiu o templo Para a morada do Senhor Sim Ele tem o sonho De construir o templo Mas quem realiza o sonho É seu filho Salomão Porque eu aprendo Que tem coisas Que a gente vai sonhar Mas serão os nossos filhos Que vão realizar Então por isso A gente tem que tomar cuidado Com aquilo que a gente sonha Exatamente Porque o destino Dos nossos filhos Possa ser que esteja Pautado em cima Dos nossos sonhos Olha que loucura isso É muito louco né E hoje eu estava De manhã meditando Sobre vir aqui né Eu falava Deus Me leve a falar O que eu tenho a falar E Deus colocou Uma coisa no meu coração Né Para todo mundo Você Marcelão Os meninos que estão aqui Com a gente na direção Aqui na produção Você que está em casa Assistindo Se Deus colocou algo Em você e plantou Esqueça os números E lembre da eficiência Os números serão Consequência De um trabalho Em obediência A Deus E aí Talvez na internet O que tem de pregador Bom anônimo Né O que tem de cantor Bom anônimo Porque se você Ficar pensando em números Você vai se frustrar Porque é isso Que O mundo prega Você precisa ter números Você precisa mostrar O Instagram bonito E não está errado Tá Não está errado Pensar que o Instagram Tem que estar bom E tudo mais Mas você não pode viver E esquecer Só isso Só isso Você precisa entender Que a obra é de Deus Se Deus quiser uma obra Para você ali Na tua igreja local Faça com o melhor Sabe por quê? Nem todo mundo Vai ganhar o Grammy Nem todo mundo Vai ficar rico Nem todo mundo Vai estourar Mas você Independente de onde você estiver Independente da geografia Você pode ser eficiente Na obra que Deus Chamou para fazer Essa é a diferença Isso é muito importante Você falar Entendeu? Precisa ser eficiente Sabe por quê? Cara O que eu já ouvi de não Eu já mandei música minha Para tudo que é gravador Eu já ouvi não Eu já ouvi não Em teste que eu ia cantar Se eu fosse parar Por causa disso Eu não estava aqui Falando com você agora Entendeu? É, mano Porque Depois de muito tempo Eu já fui esse cara Desesperado para acontecer Mas depois de um tempo Você vai entendendo que Sabe quando Deus Disse para Paulo assim Paulo Tua graça me basta Esse espinho que você está Aí na carne Eu não vou tirar não Porque a tua graça Me basta É isso Entendeu? Você entender Se eu cantar lá na minha igreja Num culto lá Dos homens Que eu vou Em vários cultos E Deus fizer o que tem Para ser feito Cara, eu saio de lá Feliz da vida Entendeu? Tem várias igrejas Que eu vou por aí Que eu saio feliz Da vida Eu falo Isso é o ministério Mas não é só cantar Você está indo levar algo Você carrega algo com você E você carrega algo de Deus Então você precisa Derramar dessa porção Na vida das pessoas E aí Cara, tem os cantores Que estão em ascensão Que tem derramado também De Deus E não tem problema Alguns Sim Mas não queira só estar em ascensão Por estar em ascensão Só por isso, né? Que não seja só por isso Cara, pega qualquer texto Da Bíblia aí Acha algum projeto Muito grande Que Deus deu Para alguém fazer sozinho Não tem Não tem Não tem Pega um projeto Jesus É Entendeu? O maior exemplo É o dono de tudo Então assim Quando Deus lembra disso Deus nunca vai te dar algo grande Só para você Se Deus te der dinheiro Ele está pensando Nas pessoas que você pode abençoar Se Deus te der talento Ele está pensando Nas pessoas que você pode abençoar Através do que Ele te deu É isso E é isso que eu penso Sabe, Marcelão? Tipo, Deus, cara Quando Ele me chamou para cantar Eu era improvável Eu era gago Gago Eu já disse Totalmente Totalmente desafinado Deus olhou para mim E achou graça E falou, cara Esse menino vai cantar E aí, de repente Eu comecei a cantar Hoje eu faço isso para viver Que loucura, né? Dou aula de canto Me especializei Nisso E Só que Sabe o que é mais louco Disso tudo? Lá na escola, por exemplo Tiago, você tinha dinheiro Para abrir a escola? Não Deus só falou para a minha mulher Abrir a escola E eu falei, amém Se Deus falou Quem sou eu para falar não? A gente só foi A escola é mais uma igreja Do que uma escola Sabe por quê? Cara, não é só o resultado financeiro O que adianta alguém Passar pela minha vida E eu só arrancar o dinheiro dela? Cara, eu tenho que ser Crente, eu não sou agente secreto Eu não sou 007 Eu tenho que deixar uma marca Na vida de alguém Dependente Então entra um aluno lá Para fazer aula comigo Eu ensino ele, claro De verdade Mas ele tem que chegar A Cristo em mim O que quer dizer cristão? Pequenos Cristos, né? Então quando alguém Conversar com você Ela tem que ficar em dúvida Cara, eu falei com o Marcelo Eu falei com o Cristo Com quem que eu falei? Estou na dúvida Entendeu? É isso Então quando alguém Entra na minha escola lá Cara Não é meu Aquele lugar não é meu É do pai O que ele quiser fazer Tem um propósito muito maior Por trás do que o senhor fala É, cara Ele faz, entendeu? Claro que eu quero Que a escola cresça Claro Que a escola prospere Claro Estou trabalhando para isso? Estou Porém, se eu não tiver Um propósito de Deus Não tem lógica Eu tenho aquele lugar aberto É melhor fechar Se eu estiver pensando Só em dinheiro É melhor fechar Entendeu? Que loucura É isso É isso Cara Olha isso A gente está aqui Num bate-papo super bacana E estou sentindo A presença de Deus Que é coisa melhor que isso Não tem, cara Que é coisa melhor que isso Que Deus inundar Um lugar da presença dele Num bate-papo Aí que diz Onde tiver dois ou três reuni Dizem meu nome Ali eu estarei presente Então Deus está aqui, cara Deus está na casa De cada um Que está assistindo Isso aqui agora Deus está em todos os lugares Aleluia Então quando eu canto Eu preciso ser de verdade Eu não posso ser de mentira Não é um simples cachê Que me convence Sabe? Eu preciso chegar lá E falar Deus, o Senhor me tirou da lama Eu preciso dar o meu melhor Aqui e agora Porque pessoas precisam Sair dessa lama Que eu um dia estive Entendeu? Então quando eu subo Para cantar em qualquer lugar Eu preciso ser de verdade De verdade com os meus defeitos De verdade com as minhas virtudes De verdade Entendeu? Não adianta eu querer dar um sorriso bonitão Lá e falar que está tudo bem Toda hora Não está Não é todo dia que eu quero orar Mas eu oro por disciplina Eu oro porque eu tenho relacionamento Com meu pai Mas você acorda todo dia E fala Vou orar agora Todo dia com fogo Você não acorda Entendeu? Mas o que faz O que te move É esse amor Você olha para Deus E fala Deus Rapaz Você sabe o que é amar Entendeu? Então Viver esse amor É mais do que ter números É transbordar esse amor Na vida de quem está ao seu redor Sim O que tem de gente Chega para mim Ô Thiago Eu queria muito fazer missão Queria ir para a África Queria ir não sei para onde Tá, mas você já falou de Jesus Para o teu vizinho alguma vez Eu não sei nem quem é o meu vizinho Então não adianta Porque se você não consegue falar Aqui você vai falar na África, querido? Meu Deus Entendeu? Eu preciso Todo mundo precisa saber quem eu sou Lá no meu bairro Eu tenho que olhar assim Ó o crente Aí está aí O crente Está indo lá Entendeu? Cara Isso é muito louco Então essa é a chave Sabe, cara De você olhar e falar Meu Ser de Deus Não é Cara E pensa assim Deus não é um cara quadrado Tá A gente tem senso de humor Você acha que Deus não gosta Que a gente dê uma risada É É tão gostoso rir, né? Foi Deus que colocou Esse senso de humor É, eu não estou falando De religiosidade aqui Sim, sim Tem que viver assim Ô querido Meu nome agora é Thiago E mudar minha voz Não, não precisa Deus te conhece, cara Foi muito boa essa imitação aí Tem uma parada Que assim Eu brincava às vezes, né Que Algumas pessoas são de De uma formação um pouco mais tradicional, né? Do evangelho Uma vez falaram pra mim Eu estava sem camisa Se Jesus voltar agora Se eu estiver sem camisa Você não vai pro céu Eu falei Vixe, se Jesus voltar Quando eu estiver tomando banho Eu estou ferrado Eu estou com a mamãe pelada, cara Então assim Como é que faz? Entendeu? Então assim O que Deus tem pra gente Vai além Deus quer ver um sorriso desse No seu rosto Você que está em casa Deus quer ver um sorriso Para de ser rabugento Rabugenta Deus te fez pra ser feliz, cara Sim Entendeu? E é felicidade do jeito certo Não é felicidade que pregam aí Faça tudo e seja feliz Não, não é isso Não é libertinagem Não é libertinagem É liberdade Entendeu? Você é feliz Porque Deus te fez feliz Independente das ocasiões Que aconteçam na sua vida Cara Eu tive, como eu falei Ansiedade Mas eu deixei de ser feliz Não, eu sou feliz E ponto final Entendeu? É isso Muito bom Meu Tá louco O papo desenrolou, hein, Marcão? Nem falamos dos patrocinadores Foi embora Foi embora, hein? Ah, tá louco Assim Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Mas antes eu preciso falar Dos nossos patrocinadores Por quê? Porque a Coletivo Maus Também mandou um presente pra você, cara Senão a gente vai embora E não tem presente E não tem presente Galera, é o seguinte Pra quem já acompanha O canal Metanoia Podcast Sabe que a Coletivo Maus É uma das nossas patrocinadoras E como eu sempre digo A Coletivo Maus Não é apenas uma loja Que vende camisas estilosas Camisas bonitas Não De forma nenhuma A Coletivo Maus É uma loja missionária, galera Mais de 30% do valor Que é arrecardado Na venda de uma camisa De uma calça De algum produto da Coletivo Maus É destinado pra missões, galera Então assim, ó É uma empresa Realmente filantrópica Não é pilantrópica Igual diz o Pastor Eder Maranata, né? Não Realmente É uma loja Que faz ações Incríveis Abençoa Toca as esferas Da sociedade Então quando você compra Um produto da Emaus Tu vai andar estiloso Vai andar com uma camisa bonita Vai andar com um tecido de qualidade E ainda vai estar aí De alguma forma Abençoando alguém Porque eu acredito Igual o Tiago falou, né? O senhor vai colocar recursos Na sua mão Exatamente Já avisando as pessoas Que você vai abençoar Então muitas das vezes Você tem a oportunidade De comprar um produto Como esse da Coletivo Maus E eles falam Ah, vou comprar outro ali Pelo preço Eu posso adquirir o outro Que é Não Abençoa, cara E olha só que bacana Você usando o cupom Metanoia15 Você tem 15 de desconto Em qualquer produto Em qualquer peça, tá? O link Tá na descrição De alguma forma O Marco vai colocar aqui O QR Code também Pra você poder visitar o site Tá bom? Vai lá, cara Sim, ó Essa semana mesmo A gente teve com Com o Tomzão da Emaus Inclusive Tem um episódio aqui Chamado Backstage Da Conferência On Fire E o Tomzão Ele tá lá, né? Vendendo as camisas Ele fala um pouquinho Do propósito Do plano da Coletiva Maus Vou até fazer um corte disso Pra soltar aqui no canal Só pra vocês ouvirem Da boca dele As maravilhas Que a Coletiva Maus faz Através Das vendas aí Através dos recursos Que são Arrecardados aí Com a sua compra Tá certo? E, pô Já que eu tô indicando o episódio Vou indicar o episódio Do Bispão, né? Que ele falou aqui É isso aí Tem Bispo Júlio Aqui no Metanoia Podcast Depois você casa aí Que você vai encontrar Deixa eu te dar seu presente, mano Por favor Olha só A Coletiva Maus A Coletiva Maus já vem assim Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Diz o save Diz o save Ó Glória Eu vou vestir aqui, cara Olha aí, ó Tá vendo aí? Eu sou desse Já vai pôr no corpo, gente? Vou pôr aqui, ó A Coletiva Maus Deus abençoe vocês É o seguinte Estamos juntos, hein? É, mano A Coletiva Maus Ela é incrível, galera De verdade Aproveitando Deixa eu falar outra parada Pra vocês O YouTube Era pra me falar no começo Mas eu esqueci O YouTube Ele liberou uma ferramenta Pra gente Chamada Superchat Como funciona esse Superchat? Você vai ver aqui Embaixo Na aba de comentar No canto inferior direito É isso, Marco? É no lado direito Vai ter um cifrãozinho Você clicando nesse cifrão Vai abrir aí Uma aba pra você Superchat O que é esse Superchat? Você vai enviar um valor De cinco e pouquinho Pra gente Que é o valor mínimo Se você puder fazer mais Nos ajude E você vai mandar uma pergunta Pro Thiago Que eu vou abrir daqui a pouquinho O chat Pra vocês Daqui uns 20, 30 minutinhos E a sua pergunta Ela vai aparecer aqui na tela Tá? Então Capricha na pergunta Separa um Superchat aí Já tem alguma coisa Marcando o nome? Já tem Superchat? Olha aí, ó Tá vendo? Já tem galera Mandando Superchat Tá? Então Antes de eu fazer a minha pergunta Eu vou abrir aqui já Pra ver o Superchat Que vocês mandaram E na sequência aí Você que quiser perguntar alguma coisa Você que quiser comentar algo Sobre o episódio Manda o Superchat Todo o valor que você envia É pra reverter aqui mesmo, Thiagão É pra poder De repente Trazer um convidado Que é um pouco mais distante A gente tem que tirar o dinheiro Do nosso bolso E até o princípio da honra Entendeu? Exatamente Tem que honrar É isso Porque assim De alguma forma A gente tá Igual o Thiago falou Eu acredito que na vida Nós temos objetivos E propósitos A gente nunca pode deixar O objetivo ser maior Que o propósito Claro Exatamente Certo? Então assim galera O propósito real Do Meta Nunca foi grana Porque se fosse grana A gente já tinha parado Né Marcão? Fala a verdade Já são 3 anos galera Batendo na trave Nada do YouTube Monetizar a gente É bem complicado É bem difícil Então se fosse por grana As vezes eu fico nervoso Falo meu Deus Cara Só saindo a grana E tal Aí eu penso Mano Não é assim Aí as vezes o Marcão Também me dá uma chacoalhada Fala Mano Esse não é o propósito Tudo óbvio A gente tem esse objetivo De um dia Quem sabe A gente conseguir viver Disso aqui Seria muito legal Seria muito bacana Esse é o objetivo É isso que Deus tem pra vocês Esse é o nosso objetivo Crescer o canal Mas o propósito Não é esse A gente tá sempre buscando Uma forma de arrecadar recursos Pra dar continuidade Inclusive vai ter um lançamento Aí né Marcão Logo logo Eu vou anunciar pra vocês Vai ser benção demais Mas o propósito é esse Abençoar sua casa Abençoar sua família De alguma forma Então antes de eu fazer A minha pergunta aqui Vamos pro superchat Bora ver o que a galera tem aí Passa aqui Marcão Ah Isabela Qual é essa Isabela? Mais ou menos Olha a Isa Isa é Menina incrível Ela mandou aqui Um superchat Mas ela não mandou Ah mandou aqui embaixo Conta sobre a experiência Da sua última gravação Olha só que bacana A Isabela mandou aqui Vou contar pra vocês Há dois meses atrás Eu vou lançar um projeto Agora na verdade Chamado Cristocêntrico Olha só Que título aí Nesse projeto Deus me deu Algumas músicas Da pandemia E eu também Linkei essas músicas A louvores antigos Então eu fiz um medley Um não Dois medley de louvores antigos E algumas músicas Autorais E a experiência da gravação Foi sensacional A gente fez lá na minha igreja Fiz aqui com o pessoal Da Vertulo Filmes E assim cara O que Deus tem feito E fez naquele lugar Naquela noite Foi incrível Incrível Porque Era notória A glória de Deus Naquele lugar A gente cantou Quando a gente Sabe Quando terminou Parecia que tava andando Em nuvens Então A Isa me ajudou Demais nesse projeto Ela tava lá Comigo lá no backstage E tem me ajudado Eu quero agradecer a Deus Pela vida dela também Porque a Isa é benção Ela sabe o quanto A Amo E tem alguma parada Que você pode cantar Pra gente aí Nesse projeto Tem Não Essa é Espírito em Verdade Está no projeto Boa Eu vou cantar um pedacinho De uma autoral Boa Manda autoral Manda autoral aí Deixa eu deixar Vou deixar aqui Tá marcando Porque aí eu vejo O restante Só pegar minha posição Com o bico Aqui na minha frente Vai lá Tô achando a posição Aqui Aqui tá bom Nessa oitava O nome dessa música É cristocêntrico Eu comecei a orar Uma madrugada Em casa E Comecei a tocar Essa harmonia aqui E saiu isso Que você vai ouvir Aqui agora Cada passo O que eu der É pra te adorar Cada palavra Que eu disser É pra te adorar A melodia Que eu cantar É pra te adorar Cada segundo Do meu viver É pra te adorar É pra te adorar Tu és digno De honrar De glória Em louvor Tu és santo Poderoso Te adoro Meu senhor É isso Que coisa linda Essa aí é cristocêntrico Linda demais Glória a Deus Em breve vai sair Essa música Mas essa semana A gente já tá finalizando A edição Já vai sair Alguma coisa Provavelmente vai sair Pra quando Alguma coisa Acho que até o dia 31 Desse mês Eu já lanço O primeiro clipe 31 aí galera Então fiquem ligados Ligados Que vai sair aí O projeto Olha só Jô Alves Jô Alves Mandou um superchat Jô tá na casa Olha só galera Que benção Jô tá aqui na casa Com a gente Mandou um superchat E ele falou assim Que história sensacional E inspiradora Meu amigo Minha pergunta é Você trabalha com o que? Ele gastou 10 reais Da conta dele Pra fazer a pergunta Que o músico odeia Com o que que você trabalha Isso aí é normal Eu falo pra ele Ô Jô Eu trabalho com a mesma coisa Que você querido Com música É isso aí É isso aí Tá vendo aí galera O Jô gastou 10 reais Pra fazer essa pergunta Pelo amor de Deus Então vamos lá Você que quer ter a sua pergunta Respondida aqui no Meta Manda um superchat Se você tiver dificuldade De fazer o superchat O Marcão vai deixar aí Um número Tá bom? De celular Pra que você possa fazer O seu Pix Por enquanto Eu acho que foi só Esses dois superchats Que teve aqui por enquanto Então você que tá ligado aí Vai mandando superchat Cara posso fazer um agradecimento? Claro Fica à vontade Seguinte Quer que eu fique com ele Marcão? Vou ficar aqui Que aí se alguém mandar Eu Emmaus me mandou o presente aqui Cara sou muito grato Glória a Deus pela vida de vocês Continue essa obra Esse mistério galera Vamos comprar Emmaus aí Pra abençoar pessoas Bora Eu também quero agradecer Ao Steck Steck Moda Que é o cara que me veste Olha que legal Eu sempre brinco Ele me veste não Ele manda as peças Boa Inclusive essa camisa Que eu tô por baixo aqui Essa gola bonita aqui É dele também Sim E é um cara Rapidinho pra vocês verem aqui Um cara abençoador Tá bom O Steck é homem de Deus Daqui da região Que legal Veste gente famosa Gente boa Veste o Rodrigo Faro Olha só E tem me abençoado Quem sou eu na fila do pão O cara tem me abençoado E tá mandando peças pra mim Então não tenho como Não agradecer a ele Porque é um homem de Deus Glória a Deus Deus abençoe Glória a Deus Steck Moda Como é que é? Steck Moda Acha assim também lá no Instagram Se a galera quiser Steck Moda Steck Moda Segue lá Acompanha É isso aí galera Abençoar esse povo Que tem semeado aí Na vida dos homens de Deus Que tem de alguma forma Cumprido o seu propósito A chamada E a sua missão Não se esqueça Se você tá aqui Você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like Tá bom? Porque quando você deixa seu like O YouTube entende Que esse conteúdo é relevante E ele entrega Pra mais pessoas Tiago é o seguinte mano Você tava falando do Cruzeiro E me contaram uma história Mano Acerca desse Cruzeiro Que é sobre uma Uma experiência aí Que você tem com uma música Chamada De Deus Sim Da Daniela Araújo Cê é louco cara É Ó A etiqueta da Emausa aí Revelando o preço Do presente Eu esqueci de tirar Deixa eu esconder Pra ninguém saber Eu esqueci de tirar O preço do presente Gente Escondei aqui Escondei aqui galera Então Essa música Não só essa Algumas músicas Dentro do Cruzeiro Marcaram a minha vida Né? Só que essa música De Deus Alguém enviou pra mim Eu tava lá Tipo Tudo errado E aí Alguém enviou Cara Eu comecei a chorar De um jeito Assim Porque a música Deixa eu ver se eu lembro Como toca ela Boa 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 Né? Nunca mais Falou comigo Nem um simples Cara É isso Cê é louco Não consigo nem cantar Porque Assim Me rasgou por dentro Falava Falava Deus eu tô tudo errado O que que eu tô fazendo aqui O senhor tá me O senhor tá falando comigo Tá falando volta pra mim Tá falando vem E Quando eu ouvi essa música Cara Lá no Cruzeiro Mesmo tanto tudo errado Eu ajoelhei no chão da minha cabina Não esqueço E eu falei com Deus Eu falei assim Deus Eu tô tudo errado pai Tô aqui vivendo Do meu jeito Mas se o senhor me ama ainda Me leva de volta Me leva de volta pro teu caminho Me leva de volta a viver Aquilo Eu não lembro quem me mandou Essa música Mas alguém me enviou ela E Assim A Dani tinha acabado de lançar Eu acho E cara Foi um negócio Mexe comigo Entendeu? Dá pra ver Essa música E a raridade 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 eu lembro Quem me mandou Foi meu pai Quando o seu ferido tinha lançado E meu pai mandou Assim Eu tava Não consigo ir Além do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar Assim Eu fico assim Cara Quando eu vou falar sobre O que Deus fez ali O fato do amor dele Sabe Que é constrangedor E você fala Cara Eu não merecia Tipo Eu não merecia Esse amor Esse cuidado Eu não merecia Esse zelo Eu não merecia Esse carinho todo Eu não merecia Eu não merecia E essa é a tradução De graça É aquilo que eu não mereço Mas eu recebo Então essa é a prova De que Deus não trabalha Na meritocracia Se ele te dá Sem você merecer Cara Então assim O que eu tenho a fazer É só ficar quebrantado Diante de Deus E agradecer Porque O que ele fez Por mim Marcelão O que ele fez por mim Jó O que ele fez por mim Marcão Cara Eu não sei o que dizer Para você entender Porque Só viveu Eu não merecia Cara Então quando Hoje quando eu vou cantar Certas coisas Quando eu canto isso aqui Tipo Eu estou ali Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol Esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Para me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Para me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Ao lado de Jesus É o que eu vivi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui O que eu posso dizer Cara Que Eu sou esse milagre Mano Tá louco Mas sei lá Eu sou esse milagre Mano Tua história é linda É a mão de Deus É uma metanoia É uma metanoia Não Tá louco É uma metanoia Tiago Rosa Cara tem um testemunho incrível O Jó chegou a falar também Inclusive Essa parada da Daniela Foi ele que tinha me contado É você Que me mandou Vamos falar a verdade Não Ele que me contou A história Que foi uma experiência Muito bonita Que você teve Quando você ouviu Essa canção E eu falei Pô Vou trazer A galera fala A gente Você me fez ver o texto ali Trazer a memória Que dá esperança Quando eu estou desanimado Eu vou lembrar Dessas pequenas detalhes É bom né cara Eu vou lembrar Você fala Meu Aí você junta tudo Cara era isso Essa ideia Eu fui no lugar Com a minha esposa Sábado Sábado a gente teve Um valenite Minha filha foi dormir Na minha sogra Um valenite É muito bom Um amigo meu Foi fazer Eu demorei uns 3 segundos Pra pegar Eu tive valenite com ela Mas eu peguei Aí eu fui no aniversário De um amigo Crente Crente também né Aí chegamos lá Na festa Era uma festa caipira E tal Olha só A gente não Não dava tempo de ir Eu tava vindo de umas reuniões Aí ele me ligou Cara você não veio Na minha festa Falei Vamos lá Vamos lá Chamei pra minha esposa Vamos lá Olha como Deus faz né Eu tô na festa lá Brincando Aí comecei a cantar Uns negócios Brincando com ele lá Uma senhora Foi sentando assim Perto da mesa Aí já Falou Oi Você lembra do que Deus te prometeu Meu Deus Não ficou pra trás Então Esse carinho de Deus Sabe Esse cuidado de Deus Comigo Não tem como Eu duvidar Essa música de Deus A Renata sabe Ela tá assistindo também Eu fiz ela cantar Diversas vezes Porque é uma música Que mexeu muito comigo Sabe Cara Quando eu ouvi essa música Aparecia uma criança Dentro da cabine lá Que eu soluçava assim Sozinho De ouvir a música Fala Deus É linda a letra né É que tem aquela parte Fala filho Tanta coisa pra dizer Filho Tenho um presente pra você Volta filho Pega por dentro né Pega Porque você é filho né E você já tava vivendo Essa experiência De tipo Olhar aquilo que você tava vivendo E você já não tava mais Achando o suficiente aquilo Pra você ter ideia Assim ó Eu vivia tão errado Olha o que eu já fiz Eu falava Deus Um exemplo assim Sei lá Eu ia sair com uma mulher E eu falava assim Na minha cabine Ô Deus Não deixa ela chegar não Porque eu sei Que eu tô errado Mas eu não tenho força Pra parar Nossa Entendeu Tipo era uma verdade Era uma verdade minha Você não era hipócrita né Deus eu sei que eu tô errado Mas assim Pra não acontecer Só se o senhor impedir Essa pessoa de chegar aqui Então assim Eu não conto isso com orgulho Porque tem gente Que parece que se orgulha Das coisas ruins que fez Eu tô contando Pra entender De onde Deus me tirou Entendeu Então você Que tá assistindo aqui Vou reforçar Não consegue sair disso Não consegue sair dessas coisas Deus tem algo na sua vida Me permite contar uma experiência Fica à vontade Eu tenho uma música chamada Confia em Ti Que ela é Não sei se você já ouviu ela Essa música é muito louca A história dela Chegou um cara Pra fazer aula comigo Tipo Segunda aula do cara Ele trouxe um capotrache O Jó sabe bem o que é O capotrache E aí Ele chegou assim e falou Tiago como que usa isso aqui Eu não sei usar Eu comecei a mostrar pra ele assim Parei o capotrache Na quinta casa E Detalhe Não era aula de violão Era aula de canto Mas ele tinha Tava nessa dúvida Aí parei na quinta casa E deixei Comecei a conversar com ele Sobre outras coisas de Deus No meu coração Fala isso aqui pra ele Fala tal 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 E eu Mas Deus eu tô trabalhando Pai Tô aqui Seu quer que eu fale Não sei o que Ele do nada virou Tiago Você não tem nada de Deus Pra me falar não Aí Aí vai vendo Aí eu virei pra ele E falei cara Deus tá mandando eu te falar Isso, isso e isso Pega tudo que você tá fazendo de errado E traz pra luz Porque Deus tem cura pra você Aí ele É Tiago Eu tô totalmente errado Cara A minha esposa tá grávida De nove meses Eu tenho uma amante Se minha esposa tiver em trabalho de parte Minha amante me ligar Eu vou pra casa da amante Eu falei Você precisa trazer isso pra luz Cara Aí ele falou Como que eu trago isso pra luz Você confessa diante de Deus Abandona o que você tá fazendo E conta pra tua esposa Espera primeiro a criança nascer Depois você conta Mas a minha esposa nunca mais vai querer olhar na minha cara Eu falei Não, isso aí é uma consequência Mas você quer ir pro céu ou pro inferno? E aí contei isso pra ele Eu falei Mas é o seguinte Eu vou orar por você Porque quando você traz pra luz Deus traz solução, querido Não tá debaixo do tapete Isso Entendeu? Deus traz solução Aí Eu ia cantar aquela música assim É Até esquecer Me humilharei Sabe? Eu ia cantar essa Aí do nada, cara Eu peguei o violão e comecei assim Não há rancor Não há temor Nem tempestades mais fortes que ti Comecei Tu tens poder Para curar E tô lá Pra libertar Todo Meu ser Ainda que perdido E cantei a música inteira Cara Quando eu vi eu tinha feito uma música Só que assim Eu não percebi Que Deus tinha falado pra mim Liga o gravador E eu tinha ligado Ou seja Eu gravei Eu tenho essa gravação original No meu celular Meu Deus E aí Essa música não ia entrar no primeiro projeto Deus falou pra mim Arranca alguma música E coloque essa Não tira uma vírgula Aí passou alguns meses Quem chegou lá na escola Não era escola ainda Era minha sala Só quem chegou lá Chegou o cara com a esposa Com o bebê E com o outro filho Que eles já tinham E falou Esse é o Tiago Que eu falei pra você E apresentou pra esposa dele Meu Deus, mano É assim Um negócio surreal Por isso que eu falo Que assim É muito mais que dar aula Entendeu? É muito mais que ganhar Uma mensalidade de um aluno Eu costumo dizer Que a nossa profissão É o megafone do nosso propósito É isso É isso mesmo É A gente tem algo, né? E a nossa profissão Ela só faz isso Ela só impulsiona Só impulsiona, velho É Aquilo que o senhor quer de nós Aquilo que o senhor tem pra nós Meu, que loucura Tem outro superchat aqui Né? Do Luquinha Luquinha Batera Batera Conhece Luquinha Batera? Conheço? Toca comigo direto Olha só o que o Luquinha mandou aqui Me chama pra tocar nunca KKK Ô Luquinha Você sabe que eu te amo, cara Quais os próximos projetos Você tem Pra sua carreira na música Te amo, negão Amo a sua vida Luquinha Primeiro você sabe Que eu te amo muito Você tá incluído Nos meus projetos Você sabe disso E é claro que tem aí Meu produtor musical É um Batera Que é o Juninho Segala Que é um parceiro Batera e produtor Então todas as vezes Que o Juninho não tá O Luquinha sabe disso Sabe esse parceiro Mas eu vou falar Ô Luquinha Eu te amo Sabe como você é Aninha E sua família É benção na minha vida Eu sei disso E quero ser benção Na vida de vocês Sobre os próximos projetos Pra minha carreira musical É o seguinte Eu vou lançar agora Esse projeto O Cristocêntrico Pretendo gravar Regravar essa música Confio em ti Após lançar esses projetos E agora eu retomei O meu livro Eu comecei um livro Olha que legal E parei de escrever Diversas vezes Deus tem me tocado A voltar a escrever Você pode falar O que é esse livro? Eu posso É uma autobiografia Com adendos Do escritor Então Eu falo a minha história Mas vou falando assim Por exemplo Eu vivi isso Mas Deus tem isso Isso pra vida De quem tá lendo Enfim Tem vários adendos Dentro do livro Assim Da autobiografia Mas tem vários adendos Do escritor ali Pra abençoar o ministério E a vida das pessoas Lindo demais E eu preciso terminar O título do livro É o mesmo título Do primeiro álbum A Cruz Não Foi em Vão E eu quero lançar Em breve Esse livro Correndo com isso Gente Eu já volto pro superchat Vou continuar aqui Com o Thiago Lembrando Você que quer Ter a sua pergunta Respondida aqui Só você enviar O superchat Aqui no valor de No mínimo 5 reais Pra gente poder Tá lendo a sua pergunta Pra ele aqui Só falar um negócio Meus seguidores aí Que tão aí na live Manda superchat Abençoa o Metanoi Aqui Porque a gente tem Essa marca De ser abençoador Abençoar financeiramente É isso aí Põe a mão no bolso Porque você tá Plantando em terra fértil Então ó A gente às vezes Gasta dinheiro Com tanta coisa Que não presta Vamos gastar Com a coisa que presta Boa Boa demais Mano vamos lá Uma pergunta meio injusta Eu falo que essas perguntas Elas são meio injustas Vai começar ó É tipo quando você perguntar assim Qual filho você ama mais Exato Qual das composições sua Que pô Você fala Cara essa daqui Eu amo mais Entre asma né Mas que de alguma forma Assim você pode falar Meu essa canção aqui Ela não pode faltar Em nenhuma agenda Ela não pode faltar Em nenhum momento De devocionar O meu com senhor Cara difícil falar Sobre isso Que são muitas canções Até algumas que eu não lancei ainda É verdade né Mas assim Confio em ti Pra mim é uma canção Muito especial Eu uso ela Nos meus devocionais Nas minhas orações E uma que não seja sua Autoral Assim que você fala Pô Essa canção Eu não sei você Não sei como é que funciona Com os músicos né Mas eu costumo dizer Que sempre tem uma canção Que é a canção Do nosso momento Assim né Sim Essa canção aqui Eu tô esgotando Eu tô esgotando Uma canção chamada Lágrimas É a Amanda né Amanda e o Juliano Sou Não sei se vocês conhecem É mais apegador Eu não ouvi ainda essa Mas eu sei qual que é Cara eu tô gastando Essa música Eu sei quem são Na verdade Eu tô gastando Essa música Você tem alguma música Que tá gastando agora Cara tem Tem alguma sim Eu tenho um playlist Meu pessoal lá Que eu escuto pra orar Mas assim ó Que eu gasto muito Hoje é Me Atraiu Da Gabi Da Gabriela Rocha Gasto Vem Me Buscar Muito E a igreja Assim Essa daí eu gasto De verdade Assim Orando E Já tá quase vindo Já tá quase vindo Exatamente De tanto que eu tô gastando E o Pode Morar Aqui Cara Que eu gosto demais Do Théo Rubio Pode Morar Aqui Ah mano Manda mais uma aí pra gente Então Pode Morar Aqui Do Théozão Meu parceiro Théo Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção A porta É só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar É só bater Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos Dançar Maranata 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 Aleluia Deus Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem Vamos Dançar Maranata Maranata Tá louco Galera Bom demais Tiago é o seguinte Não sei se você sabe Mas nós já estamos aí Com quase duas horas De gravação Você já foi muito podcast Eu já fui em alguns Sempre passou do tempo É muito bom Não, eu falo assim Porque a galera Às vezes fala assim Pô, às vezes eu vou no podcast O que eu vou falar Não vai rolar Não vai fluir E eu falo Cara, é impossível Que não flua E assim A gente sempre costuma Deixar essa margem De duas horas E aí a gente pega Sempre esse finalzinho Pra gente poder fazer Esse talking De perguntas rápidas É mais uma É mais uma resenha mesmo Pra gente poder conhecer Um pouquinho mais de você E aí você vai me respondendo aí Tá bom? Esse talkzinho aqui É uma palavra só? Não Assim São perguntas sequenciais Mas Você fica à vontade Vamos lá O filme mais mentiroso Que o Thiago Rosa já assistiu Vem algum na sua cabeça O filme mais mentiroso? É Tem vários Que é bem mentiroso Vamos lá Vamos falar um só É... Cara, que difícil A volta dos que não foram Estou brincando As tranças do recarrega Ele é tão mentiroso Que nem existe Mas eu acho que O mais mentiroso Que eu já assisti Na minha vida Foi o James Bond Lá, o 007 Ele é mentiroso demais Mentiroso É ação É tiro É tiro O cara é o... Ele é de aço Bom demais Agora Tem algum filme Incrível Um filme que você assistiu Ou uma série Não sei Todo mundo deveria assistir Esse filme aqui Esse filme Tem uma história bacana Alguma coisa assim Vem na sua cabeça O filme incrível Que eu assisti É que eu gosto de comédia Pode ser também Pode ser também Pode ser também Deixa eu pensar Algo mais culto Assim, né Pra falar aqui no podcast Algo mais transformador Não, o The Chosen A série do... Cara, essa série é animal É demais, mano Sensacional Eu já assisti Já reassisti Cara, é sensacional Já assisti de novo The Chosen pra mim é... É embaçado, né É incrível, mano É incrível É... De um a três livros Que você tenha lido aí Que de alguma forma Te abençoou O primeiro livro Que eu li na vida É em seus passos O que faria Jesus Cara, gente Cara, esse livro aqui, hein Esse livro é sensacional Foi a Lívia A Lívia do Umfar Esse livro é... Assim, eu era adolescente Meu pai me deu esse livro Ele tinha o passo a passo A andar com Jesus Assim, a pedir pra Jesus A direção em tudo Que você fizer na vida Lindo demais Esse é sensacional O outro que eu li Que é um livro bem simples Sobre louvor e adoração É Decolando nas Asas do Louvor Que é do Atilano Muradas Ensina a dinâmica do louvor E da adoração Que é... Cara, a gente nem chegou ainda Nem entramos Eu não consegui nem entrar No assunto de adoração, velho Olha isso Um pouquinho de adoração De adoração, né Mas ainda que a pouco Você dá uma palhinha de adoração Não, demorou O que é adoração A importância da adoração Claro, claro Muito bom E o que fazer com esses músicos Também do Mark Sweet É legal Olha só Estou citando livros de música Mas tem os livros do bispão, né Família lá Projeto de Deus Muito bom Esqueci o nome do que fala da lágrima agora Fugiu da minha cabeça Mas, cara É o limite do choro, cara Esse livro do bispo Nossa, que título legal, mano Cara, é sensacional Muito bom Muito bom Uma ou mais referência sua aí Seja na área da música Seja na área da pregação Tá, eu vou citar algumas, né Fica à vontade O bispão não posso deixar de citá-lo aqui Porque a gente é alimentado ali na casa, né, cara Eu estou ali Conheço o bispo há muitos anos Mas caminhar com ele mesmo Estou caminhando vai fazer sete anos A gente foi pra lá Minha esposa estava grávida da minha filha E assim, a gente é alimentado Então ele pra mim é uma grande referência Em todos os aspectos Então eu glorifico a Deus pela vida dele Na pastora Érica Pelos pastores da casa lá Muito bom A gente é muito bem alimentado Outras referências que eu sigo Eu gosto do Cash Luna muito Baita pregadora aí Sensacional Vitor Hugo É o chileninho Que eu também gosto demais Agora musicalmente falando, tá Eu sou muito eclético na música Mas falar de inspiração pra mim É algo que vai além do estilo musical Eu sou fã incondicional do Pastor Adhemar de Campos Olha só Assim, incondicional Porque, pela história, né Ele começou muita coisa É um gigante Que a gente desfruta hoje É um gigante É um gigante Kirk Franklin, né Não preciso falar que são minhas referências Bravo Maverick City Mas eu sou da época de antes do Maverick Então, tem muita gente aí Teve o Comunion Que era um quarteto também brasileiro Que era muito bacana Tem Marvin Sapp Tem muita gente boa do gospel aí Que eu conhecia Tiago, torce pra algum time? Opa Que é Corinthians, rapaz Você é louco? Eu sou bem corintiano aqui, tio Eu tô falando O cara é muito sangue bom pra eu torcer pra outro time, mano Que é Corinthians Ela venceu, irmão Hã? Roubaram? Miserável Mano, agora essa é a mais difícil, cara Todo mundo trava nessa Mas eu tenho que fazer Tá bom Três coisas Que você gostaria de ter Ou de fazer Três sonhos a se realizar Antes de morrer Sonho número um Deixar minha filha bem encaminhada Em todos os aspectos Aspecto espiritual Aspecto financeiro Aspecto estudo, saúde, estrutura, moradia Deixar ela bem encaminhada Essa é a primeira coisa que eu penso, assim De vida pra fazer antes de morrer Segunda coisa Que eu poderia te dizer É pensar no legado Pensar Se vão lembrar de mim Depois que eu me for Se vão seguir o que eu deixei Pra seguir aqui Porque, é claro Com a minha filha Já é a sucessão disso Mas Além dela Se o que eu faço Vai deixar marcas Então eu preciso Transformar a vida das pessoas Ser forte E a minha ferramenta E a minha ferramenta é a música Eu falo que é a ferramenta Mais poderosa do mundo Então eu preciso deixar marcas Através da ferramenta Que Deus me deu E a terceira Eu não gostaria De morrer antes da minha esposa De morrer antes não De morrer depois dela Não gostaria de morrer depois dela Eu queria antes dela Caraca Acho que essa foi a mais forte Que você ouviu aqui É Bom demais, mano E pra gente encerrar então Fala um pouquinho Sobre a adoração Pra gente, mano No seu conceito De adoração A bagagem que você tem Pra gente poder finalizar Falar de adoração Por mais que às vezes Soe natural pra mim É muito mais profundo Do que eu sempre acho Que eu tenho a dizer Porque quando se fala De adoração No âmbito terreno Pelo significado simples Adoração é rendição, né? Mas quando se fala No âmbito espiritual Adoração é entrega Colocar o nome Estilo musical adoração Mas adoração Muito mais que um estilo musical A música Ela é uma ferramenta Que pode ser usada Pra adoração ou não Porém quando eu adoro Não é porque eu tô cantando Que eu sou adorador Um exemplo simples Se eu dormi na garagem Hoje Eu me chamo carro? Não Se eu nadar num rio Eu virei peixe? Não Ah, se eu viajei pra Bahia Então eu sou baiano? Não Eu fui pra igreja Eu sou crente? Não Então adoração Não é ser Não é estar É ser Eu preciso Ser uma adoradora É uma cultura Quando eu sou aquilo Aí eu replico Sabe por quê? A música me dá elementos Que eu posso emocionar pessoas Se eu tocar um acorde aqui Começar a conversar com você E falar bonito Você vai ficar emocionado Entendeu? Mas o que transforma A vida de alguém É só Deus A minha música Sem Deus É só barulho Entendeu? Quando ele entra na parada Aí as pessoas São transformadas Claro Ah, Deus me deu uma voz Sim Eu tenho que achar Minha voz bonita E não é me achar por isso Deus me deu Deus não dá nada Que preste pra ninguém Porque eu vou falar que é ruim Deus me deu uma voz bonita Pra usar pra glória dele Já usei em outras ocasiões? Já Mas Deus me deu a voz Pra usar pra glória dele Então eu preciso fazer Com que esse presente Maravilhoso Que ele me deu Seja utilizado Da melhor maneira possível E Quando você fala assim Tiago Existe música Que leva mais A igreja de adoração Existe música que leva menos Ao olho humano Sim Aos olhos de Deus Deus não Por que? Eu já falei antes aqui Deus quer me usar Deus quer usar você Como que ele usa? Com aquilo que você sabe fazer Eu sei cantar? Eu vou adorar cantando Eu sei limpar o banheiro da igreja bem Minha adoração também está ali A gente às vezes Qual é o erro Em pensar na adoração Só como música? Porque o fato de eu ser músico Não me torna um cristão verdadeiro Me torna um músico O que vai me tornar Cristão verdadeiro É a minha vida com Deus Pessoal Eu e ele Entendeu? É a hora que está só eu e ele Que eu sei Que eu sou de verdade Sabe por quê? Talvez se você soubesse Verdade sobre mim Que só eu sei Você não tinha me chamado Pra vir aqui Se eu soubesse Verdade sobre você Que só você sabe Talvez eu não teria vindo aqui Talvez as pessoas Estão assistindo a gente Se soubesse quem a gente é No fundo No íntimo Não estariam assistindo Mas sabe qual é a graça disso? Que isso torna a gente iguais Então o que iguala a gente Não é nem as nossas qualidades Entendeu? É os nossos defeitos Os nossos defeitos É a maldade do coração do homem Exatamente Só que a gente decidiu viver Uma vida nova É Então por conta dessa decisão Deus honra a gente Quando a gente adora Deus honra a gente Quando a gente se levanta Em música Em louvor Em adoração E agora eu vou falar sobre música Porque Essa é a minha vivência Né Eu vejo muita gente Muita gente Querendo ser adorador E esquecendo do principal Qual o principal? Você canta com o mesmo ânimo Quando você está no culto de domingo Você canta no mesmo ânimo No seu devocional? Um dia Eu tive uma experiência com Deus assim Eu cantei numa escola E as pessoas aceitaram Jesus Foi aquela noite fantástica Que você sai e fala Gente, hoje o céu desceu Cheguei na minha casa super feliz Na época eu era solteiro Morava com meus pais Entrei no quarto Deitei pra dormir Deus falou Vamos? Faz agora o que você fez lá Só tá eu e você aqui Nossa Levanta aí Pula Fala Canta Igual você cantou lá Não é pra mim? Então isso me levou a refletir É pra ele mesmo Que eu tô fazendo sempre Entendeu? É pra ele que eu tô fazendo sempre E aí a questão é A duração Através de música Vai além da quantidade de pessoas Que eu tô te ouvindo Não é sobre Quem tá te ouvindo É sobre o que você carrega Porque quando você carrega Alguma coisa importante As pessoas vão parar Pra te ouvir Dependente de quem você seja Porque o que você carrega É tão importante Que você é o que menos importa Importa a mensagem Que você carrega Entendeu? Você pegar a história Da arca lá Que tava na casa De Obed e Edom Só por conta da arca Que está ali A Bíblia conta Que tudo que Que ele tinha O Senhor prosperou Aí talvez as pessoas Mistificam Vamos carregar a arca Estamos aqui na arca A gente carrega Algo valioso Dentro de nós Que é O poder Vai ficar redundante Mas é o poder De poder Usar o nome de Deus Poder de poder Usar o nome de Deus Quem mais emprestaria o nome Pra falar assim Pode usar lá no meu nome O demônio vai vir Você pode Pode falar Pode falar o meu nome Dá meu nome lá Que ele já saber Quem eu sou Ah, tá enfermo? Vai lá No meu nome Tá aqui meu CPF Aqui, ó Vai lá Fala meu nome Você faria isso? Eu faria? Às vezes não empresta Nem pra quem é conhecido Amigo Mas já Exato Jesus fez A gente fala as coisas Em nome de Jesus E as coisas Acontecem Então Gente A gente tá santificando O que não é santo A gente tá Dando valor Só as canções E esquecendo Do compositor Entendeu? Porque Imagina A gente fala que a gente é instrumento de Deus Esse som aqui é bonito? Demais Imagina que você é um teclado Só que o músculo que vai te tocar é Deus Que som que vai sair de você, cara? Nossa Quando eu canto Eu imagino que é Deus Tá tocando uma harpa aqui Porque é esse som que vai sair É uma coisa que eu falo Nas minhas pregações É assim Deus quando Fez a terra Ele fez através da fala A fala tem um Né? A sentença importante E disse Deus Haja luz E houve luz Mas quando chegou no homem O que foi que ele fez? Ele falou Façamos Então Já viu que ele não tava só Passamos o homem A nossa imagem e Semelhança E soprou Agora veja bem Isso aqui pode ser profético Pode ser poético Mas Deus soprou Fôlego dele em nós Quando a gente canta Ou fala Tem películas dele, cara Você tem noção que é isso? Quando você canta alguma coisa Você fala Meu Foi Deus que soprou isso em mim Tá saindo de novo Entende? Então pra mim A adoração É muito mais Do que eu sentar aqui E tocar um teclado Pra você Entendeu? O teclado é a consequência Do que eu faço em casa Porque o que eu faço É no secreto Que se revela aqui Meu Deus Porque isso aqui Porque isso aqui que você tá vendo Eu faço na minha casa Entendeu? Se você não fizer Pra que que eu tô aqui? Entendeu? Eu preciso cantar na minha casa Preciso orar Minha filha precisa ver o que eu faço Ela precisa viver o que eu vivo Minha esposa Precisa sentir o que eu sinto Então é isso A adoração pra mim é isso É você parar e falar Deus Só tá eu e você Agora eu vou expressar Minha verdadeira adoração A Bíblia diz lá em João Que Deus procura No mesmo João 3 No mesmo João 3 Que fala da cruz Deus procura adoradores Que o adorem Espírito em verdade Porque Deus é Espírito E se importa Que os que adorem O adorem como? Espírito em verdade Como tal Então é isso É além da música Porque senão É muito fácil Eu pego um cantor habilidoso Tudo acontece Mas aí Deus vem e confunde tudo isso Você vai numa igreja lá Que não tem nem som direito Você sai quebrado Deus te quebra inteiro Porque Deus tá além disso tudo Tô falando que não é pra ter estrutura? Não, não tô dizendo Só tô dizendo que Deus é ilimitado A gente não pode engarrafar, Deus É igual você falou, né? Não esquecer do verdadeiro autor, né? Exato Cara, eu não vou me lembrar agora Mas tem um livro que Ele é incrível, assim Ele fala muito sobre isso, né? Sobre Às vezes a gente não dá crédito Pra pessoa de Jesus, né? Sim A gente dá crédito Ele monta uma história, cara Que é bem constrangedora, assim Fala assim Imagina Você como noivo E você vai pra um jantar romântico Com a sua noiva E o que você vai fazer? Você vai contratar um violinista O cara vai tocar o violino ali Pra deixar aquela noite romântica Você como noivo fez isso O cara vai lá, toca na minha noite Eu e ela Você se assenta A noiva se assenta O violinista vem E ele começa a fazer as primeiras notas Só que daqui a pouco O violinista começa a se empolgar E aí ele começa a fazer Algumas coisas assim Que começam a impressionar a noiva Uhum E ele vendo que a noiva Tá impressionada Ao invés dele diminuir Pra que a noiva preste atenção No noivo Ele começa a fazer coisas Mais impressionantes E nessa mesa de jantar Começa a acontecer uma cena constrangedora A noiva Flertando com o violinista E o violinista que você contratou Flertando com a sua noiva Como seria isso pra você? Constrangedor, né? É exatamente o que acontece no reino de Deus Às vezes o Senhor nos chamou Pra ser violinista Pra ser o fundo Mas a gente começa a flertar com a noiva Uau E a gente começa a achar Que a gente tem direito dela Uau Cara, e assim O meu olho chega Enche de lágrima Porque às vezes a gente faz isso Sim, sim Às vezes a gente Por exemplo Às vezes eu tô ministrando E às vezes A gente tem que tomar cuidado Pra não cair nisso Sim De achar que Pô, peraí É eu que tô fazendo Então peraí Deixa eu impressionar mais um pouquinho Deixa eu usar isso aqui Deixa eu falar isso aqui Deixa eu... Sabe? E esquecer de dar a honra Pra quem tem honra E esquecer É Cara, isso é louco, velho É louco Porque a gente sabe o que sabe fazer, né? A gente Eu conheço as minhas habilidades musicais E automaticamente Se você não se ligar Você tá usando só a sua técnica ali Né? E o espiritual ficou de lado Por isso que eu acho que Deus permite Muitas vezes assim Um cantor deslizar, errar, desafinar um pouco Porque Perfeito é só ele Cara Sim Ele não divide a glória dele com ninguém Exatamente, mano Né? E cara Eu preciso conhecer esse livro Sensacional Eu vou tentar me lembrar depois do autor E eu vou passar pra você Por favor Porque é muito incrível Aí, né? Na conclusão A gente tem que tomar cuidado Pra gente não flertar com a noiva Muito cuidado Porque ela já tem um noivo Sim E o noivo dela é Cristo Jesus Nós só somos aqueles que fazemos o fundo, né? Exatamente Você, com o seu talento Faz o fundo Pra que o noivo Brilhe Eu ministro O Jó ministra O Marcos também de alguma forma ministra A galera do mídia Nada mais do que ninguém sabe O que é fazer um fundo, né? Ô Marcão Você pode falar com mais propriedade Porque tá sempre atrás das câmeras Tá sempre atrás dos bastidores Impulsionando Pessoas que tem um talento diferente Então a gente precisa tomar cuidado Pra que a gente não Não flerte com a noiva, cara É forte Porque o noivo vem, né? O noivo vem O noivo vem Ele vem buscar a sua noiva E nós tá fazendo fundo pra ele Exatamente É isso aí A gente tá fazendo fundo pra ele É isso aí, Marcelo Mano Dá um salve na galera aí Agradece A gente já Vixe, passou Se deixar a gente vai embora Vamos fazer parte 2? Vamos fazer, por favor Prazer Só a hora que você falar A gente vem Só pra gente esgotar esse assunto A gente vem O jovem de co-roster comigo Demorou Que já tem uma bagagem sinistra Demorou Não, já é Tá fechado Então isso aí Bora fazer a parte 2 E aí, galera O que vocês acharam, hein? Vai comentando aí Parte 2 ou não? Hã? Então vai lá, mano Dá um salve pra galera Que ficou até agora Primeiro eu quero, ó Agradecer cada um de vocês Que ficaram até agora Assistindo com a gente Dizer que Deus tem algo Pra vida de vocês Independente do que seja Que Deus colocou no seu coração Só faça Só continue Porque a gente tá aqui Como instrumento Nas mãos de Deus Então deixa Deus te usar No que você quiser fazer Quero agradecer o Marcelão Pelo convite Agradecer os amigos Que estão aqui Marcão na técnica A Jó Que tá ali no fundo ali Agradecer a vida de vocês Quero agradecer a minha esposa A Renata A minha filha Juju Agradecer aos meus pais Pastor Nisete Marileide Agradecer a minha igreja A meus pastores Igreja Cristã Mundial Bispo Júlio Vertulo O que eu tenho que dizer Porque eu sou muito bem Alimentado naquela casa E dizer que Eu quero ser bênção Na sua vida Na sua família Um recado importante Me siga aí no Instagram Arroba Tiago Rosa Oficial Quero fazer parte Da sua vida De alguma forma E te abençoar De alguma maneira Você que gosta De cantar Eu deixei um stories Lá com o link Essa quarta-feira Vai ter um treinamento 100% gratuito Só que a última chamada Que eu tô fazendo É aqui Nessa live Então corre lá Se inscreve lá Entra no grupo E você vai ter acesso Ao meu treinamento 100% grátis Tá bom? Pra abençoar A sua vida No demais Glória a Deus Por poder estar aqui Compartilhando um pouco Da minha história Por poder estar aqui Sendo instrumento Que eu seja usado Pra glória dele E pra ele Amém Bom demais Meu mano Prazer imenso Também receber você aqui O arroba do Tiago Vai estar aí Na descrição Vai ter link Pra vocês Conhecerem um pouquinho Mais dele Lá nas redes sociais E tamo junto Galera Muito obrigado Não esqueça De deixar seu like Se inscrever E compartilhar Cara Se isso aqui Te abençoou De alguma forma Pega esse link Manda no grupo Da família Manda pra um amigo Fala Mano você precisa assistir Isso aqui Isso aqui vai edificar Muito você Tá certo Marcão Deus abençoe Muito obrigado Meu mano Obrigado Pela presença Tamo junto É nóis Cadê a trocada Uma chave virada Isso aqui é Metanoia Podcast Vamos pra cima